de que não há uma reprodução integral de dois atributos. De repente, é uma questão de percentual, 90% de cada um dos três. E, pela redação, tem que ser a reprodução de, pelo menos, dois atributos. E chega lá na redação, o que é a reprodução? A reprodução é, não sei se tem como conceituar, uma reprodução integral de um partido ou se é uma semelhança substancial ao partido. Então, eu só queria colocar essa consideração para vocês, dessa importância. E eu acho, com essa redação, ou não tendo, que o assunto tem que ser discutido bastante pela classe. Eu acho que tem que começar a produzir mais elementos, mais as teses de mestrado, doutorado, a tentar facilitar essa identificação. Eu tenho preocupação com a forma como isso vai ser interpretado. Tanto é que, na redação, eu fiz questão de colocar lá no início, para os fins desta resolução, para também não amarrar muito o juiz, se eu chegar lá, enxergando no judiciário uma demanda, o juiz pode ignorar, incertir, não. Para fins da resolução, então, o CAU, para fins de penalização de código de ética, o CAU entende assim. Mas, para fins de indenização, eu entendo assado. Ele vai tentar buscar uma outra linha de entendimento do que é plágio, considerando o que é a doutrina em termos de plágio em linhas gerais. Leandro, eu diria o seguinte. Nós, isso, primeiro, é uma colocação muito nova, mesmo no direito internacional. Nós vamos deixar isso, porque qualquer resolução pode ser modificada. E vamos observar como é que se comporta, como é que os juristas interpretam, como é que a classe interpreta, e, eventualmente, se pode modificar. Mas era preciso colocar uma primeira tentativa de caracterização desse ato, o plágio. Eu queria fazer uma proposta, para ver se a gente avança, que seria o seguinte. A discussão foi feita, eu acho que avançamos. Se o plenário estiver de acordo, nós podemos fazer, antes de publicar a resolução, uma pequena definição ao lado do próprio inciso. Não precisa remeter um glossário com três verbetes apenas. faz uma conceituação de duas ou três linhas, como fizemos em relação ao que é cópia, o que é repetição indevida, não fizemos assim. Então, ali ao lado, a gente coloca, com base no que foi discutido aqui, e eu acho que isso deixa mais claro para quem vier e interpretar. Eu gostaria de falar. Eu acho que isso enfraquece a resolução. Enfraquece aquilo que a gente quer dizer. E eu acho que esses termos vão ser uma grande colaboração ao vocabulário da legislação, dos juízes, da mesma maneira que eles nos contaminam, ou então nos bombardeiam com juridiceis, ou juridisqueis, econômês. Eu acho que essa é a nossa hora de dizer que nós temos um termo assim, e que ele vá atrás de que significa esse termo. Eu sou absolutamente contra qualquer adendo e qualquer facilitação nesse processo. Eu acho que o plenário é sábio, não é? Quer dizer, nós, quando propusemos a resolução e propusemos assim, nós entendíamos que estava muito claro e que nós, arquitetos, estamos sempre ao dispor daqueles que nos procuram para opinar, para instruir naquilo que nos cabe. Agora, se o plenário entender que é necessário, a comissão acolhe e insere uma pequena definição. Se o plenário entender que não é necessário, como defende o colega Arnaldo, a comissão mantém como está. Então, a comissão aceita qualquer uma das excepções, e eu prefiro, presidente, que os colegas decidam. Eu sou por... Vamos deixar como está para ver como é que fica. Para mim, acho que está tudo bem claro ali. Realmente, o topológico estrutural me pegou meio de surpresa ali. Eu fiquei... Eu acho que alguns arquitetos podem ter interpretações diferentes do que está escrito ali. Claro, aí vai o bom senso, é buscar na literatura o que quer significar isso. Bom, mas você quer que consulte o plenário, Arnaldo? Eu acho que é melhor consultar o plenário, se são duas posições colocadas. Temos uma proposta de fazer uma complementação para esses três itens, esclarecendo, tentando aprofundar um pouquinho, em breves palavras, o que significa cada inciso, cada informação ali, e outro para deixar como está, vamos dizer, a critério de quem for analisar o assunto. Então, eu pergunto aos colegas, eu vou pedir que se manifestem, apenas por contraste aqui. Os que entendem que deve haver a complementação, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os que entendem que deve permanecer o texto como está, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, vamos em frente, vamos adiante então, está bem? Pensemos que, capítulo sétimo. No capítulo sétimo, no artigo 26, colega Cláudia Pires e Fernando Diniz, depois. Bem, isso aí foi uma observação do CAU-MG, que foi mandada para a comissão, em relação à expressão repetição indevida e reprodução indevida. A proposta deles aqui é que se use o termo reprodução indevida e não repetição indevida. Até porque, no artigo 21, quando fala do plágio, fala de reprodução e não de repetição. O colega Fernando Diniz é no mesmo assunto, depois devolve o relator. Eu retiro a minha, porque eu tinha trabalhado em cima de essa versão e estava com receio de estipularmos o valor das multas e tudo. Mas, agora, no artigo 25, coloca claramente que é de caráter exclusivamente recomendatório. Então, está ok. Então, vamos lá, colega Cláudia. Eu tenho uma outra observação depois dessa também, tá? A referência à repetição indevida é que se trata de uma categoria que foi definida no artigo, um dos primeiros artigos, acho que é no artigo 2º, no artigo 6º, para caracterizar que se trata da utilização em mais de uma ocasião, sem que isso tenha sido objeto de pacto com o autor. Então, a repetição indevida é um tipo de uso em que o cliente, a pessoa que tomou o serviço uma vez, repetiu, ou seja, usou de novo aquilo que foi negociado diferentemente disso. Então, ele se valeu de um direito que não foi transmitido da forma como ele fez. Isso é repetição. Essa é a categoria. A reprodução é outra coisa. É quando se utiliza de determinados atributos de um projeto para utilizá-lo em outro projeto. Isso, sim, é o que vai caracterizar o plágio. Então, são questões diferentes que são colocadas em situações diferentes. O nosso entendimento é que a palavra cabível realmente é repetição indevida. Foi definido, exatamente, no artigo 6º. Chico, por favor, ainda sobre esse assunto, ainda sobre esse assunto, mas no artigo 6º, Chico, no inciso 2º, fala que a reprodução está conceituada como cópia. Não, a repetição... Inciso 2º, 6º. A reprodução está como cópia, dois pontos. Reprodução integral do projeto ou do trabalho, quer dizer que a cópia é a reprodução e a reprodução não seria a cópia. Não, mas veja bem, a repetição é aquele uso do mesmo projeto... Entendi, a repetição entendi. A reprodução é que eu não entendi. Não, a reprodução é quando você está tratando de utilizar um projeto numa condição que ela não foi negociada. Ela não foi negociada. Isso não é repetição que você acabou de falar? Inciso 1º, repetição indevida, reprodução integral. E aí depois, na cópia, tem a reprodução integral também. É, no sexto. É cópia. Como é que está na lei? Bem, na LDA, você fala muito a palavra reprodução. Ela define, para efeito dessa lei, considera-se reprodução, a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica. O que a gente fez na nossa resolução? No meio, você falava muito a palavra repetição de projeto. É uma coisa que já está... Nunca se fala em reprodução de projeto, no meio dos arquitetos. Então, vamos trazer uma palavra que já é usual para a resolução, repetição. Como essa palavra não tem na lei, então, o que a gente fez? Na resolução, nós definimos. Olha, para efeitos dessa resolução, o que é uma repetição indevida e o que é uma cópia? Então, fizemos o conceito. Na hora de definir o que é uma repetição, usamos a palavra da lei. Uma repetição indevida é uma reprodução, que tem a definição da lei, uma reprodução integral. Então, eu não estou entendendo qual é a dúvida de vocês em relação a isso. E tem mais uma coisa aqui, por favor, só um pouquinho. E tem mais uma coisa aqui, ô Fernando, que é assim, no caso da repetição, a identificação do autor. O autor fez a obra, ele transmitiu o direito uma vez, e esse direito pode ser repetido devida ou indevidamente. Se foi com o consentimento do autor, ela é uma repetição normal, devida. E ela é indevida quando foi feita sem o consentimento, não foi negociado com o autor. Isso aí é a confissão, a declaração de que o autor é o autor daquela aula. No caso da cópia, é uma reprodução, é uma cópia do projeto. Alguém pegou um projeto e copiou ele, se apropriou da ideia criada. Compreendeu? Então, são duas coisas diferentes. Se a gente utilizasse a expressão aqui, cópia, repetição integral, ficaria estranho, porque não houve o uso duas vezes ou três vezes. Foi feito um novo projeto, só que essa é a cópia do anterior. É isso. Então, só cabe no artigo 20, 21, a reprodução. É isso? Só para esclarecer. Deixa eu ir para o 21 aqui para ver. Sim, porque no caso aqui, a gente está falando de como caracterizar um plágio. O plágio não é exatamente uma cópia, porque a cópia é idêntico. É idêntico, é uma reprodução integral de um projeto, de uma obra. Isso é uma cópia. O plágio é aquilo que não é exatamente igual, mas é uma coisa que foi retirado do original determinados elementos. Então, você reproduziu determinados atributos, no caso, pelo menos dois. Então, é distinto da cópia. É onde você tenta disfarçar, onde você tenta dissimular. Então, o plágio é distinto da cópia, porque a cópia é copia inteiramente. E o plágio não. O plágio disfarça, o plágio muda alguma coisa. Para comentar a dúvida da Cláudia ali, em relação a essa palavra reprodução, que pode gerar essa confusão, de repente, poderia trocar a palavra reprodução com semelhança substancial, por exemplo, de pelo menos dois. Não, é que uma das... É que no plágio, de maneira geral... Então, vamos lá. Aqui, mas tem uma outra observação que eu queria, essa eu queria ler. Posso ler? A do artigo 26 a 32, que diz respeito aos incisos. É por isso que eu vou ler tudo junto, tá, presidente? É que ele fala o seguinte, do modo como acham-se formulados esses artigos, com estabelecimento de incisos 1 e 2, e pesos diferentes a cada um, dá-se a entender que poderia haver uma escolha entre eles, entre as sanções aí, né, nesse caso, quando ambos sempre deverão ser considerados em conjunto. Assim, para efeito de maior concisão do texto, deveriam as situações estar relacionadas de modo agregado e no capítulo dos artigos como de indenização por violação de direito autoral, moral e patrimonial, de, no mínimo, etc., etc., etc. Ele está colocando aí uma dúvida em relação à forma como está colocada a questão da indenização. Entendeu? Talvez. Seja a ver se com a minha resposta eu declaro que entendi. Vê só. A intenção desse capítulo é fornecer ao juiz parâmetros para que ele possa estabelecer, para que ele possa arbitrar o valor de indenização, visto que ele provavelmente não domina muito bem as questões da fé das arquiteturas. Então, nos pareceu que se a gente estabelecesse para cada tipo de infração, uma infração é a cópia, outra infração é a repetição indevida, a outra é plágio e assim por diante. Se a gente separasse em capítulos diferentes cada uma delas com a sua definição, o juiz teria então um parâmetro para aplicar uma indenização para cópia, outra para repetição, outra para plágio. Só que cada uma dessas infrações, ela incorpora duas violações distintas, uma ao direito moral e outra ao direito patrimonial. Então, na medida em que a gente estabelece referências mínimas, seria no sentido de ajudar o juiz a dizer o seguinte, a classe entende que para quem comete a violação do direito moral, por exemplo, de copiar um projeto, seria razoável para a classe que fosse atribuída a uma multa, uma indenização de três vezes o valor do projeto. Compreendeu? Então, nos parece que dessa forma, ainda que o texto tenha ficado um pouco mais longo, facilita a compreensão de quem não é especialista, que é o juiz. O que ele está colocando aqui, alegando, é que colocar o inciso 1 e 2 em cada um dos artigos, com essas penas diferentes, ela dá ao juiz o direito de escolher entre uma e outra. É isso que eu entendi aqui do texto dele. Não, mas são duas... Bom, são coisas diferentes, e eu gostaria de salientar que, nessa forma, porque muitas vezes pode ter titulares diferentes, um titular do direito moral e outro do direito patrimonial. Então, por isso a importância da diferenciação. Para mim, nem cogitei essa hipótese de ele escolher um ou outro. Se para vocês parece, dá para colocar um artigo a mais, para salientar. Mas acho que, em termos de direito autoral, isso já está, assim, bem consolidado, de que existem essas duas partes da consolidação e tem jurisprudência que diz que eles são cumuláveis, o moral e o patrimonial, até do STJ. No artigo 3º, tem dois incisos também que descrevem aqui direitos autorais morais e direitos autorais patrimoniais. Não é isso, Leandro? Talvez, Cláudio, veja se, na sua opinião, melhora, se entre um inciso e outro de cada um desses artigos, a gente tem que incluir a expressão E. Então, ele teria, um, a violação do direito autoral moral com a penalidade e a violação do direito patrimonial. Sempre somando um e outro, E, E. Talvez isso ajude a compreender. Pronto. Então, tudo bem, a gente acolhe. Então, Zé Mauro, sempre colocar um e dois, um e dois, tá? Certo, certo. Então, vamos em frente aqui. No capítulo 8, o último capítulo, no artigo 33, a colega Cláudia também. Essa eu não entendi a redação. Bom, essa redação é uma redação que tem sido quase padrão nas resoluções do CalBR e na própria lei, não na Lei 12.000, mas nas leis que tratam de qualquer tipo de referência ao uso de documentos estrangeiros. Isso tem sido recorrente, quer dizer, para que você apresente uma documentação em língua que não o português, esse documento tem que ser autenticado, de acordo com o que vale no país de origem, ele tem que ser legalizado, ele tem que ser traduzido por um tradutor juramentado, que são aquelas pessoas credenciadas para isso, de acordo com o que rege a nossa legislação. Então, são uma série de obrigações que são cumulativas. Primeiro, se ela foi entregue em língua estrangeira, ela tem que ser legalizada no consulado. Tem que passar pelo consulado e receber aquele carimbo do consulado. Por exemplo, eu recebo na universidade, por exemplo, pedido de revalidação do diploma. Então, vem a nós o diploma, vem a nós também o histórico escolar, as emendas das disciplinas, as emendas das disciplinas, vem tudo, na língua do país de origem, porque é lá que ele estudou. Esse documento tem que passar pelo consulado, ele recebe ali um etiqueto ou um carimbo, dizendo que aquele documento foi chancelado pela autoridade consular e ele tem que ter um tradutor público juramentado, não é qualquer tradutor, são aquelas pessoas que são credenciadas a fazer isso. Então, é o que determina a legislação sobre esse assunto. Eu fiquei em dúvida da ordem, então é essa a ordem. Primeiro você chancela, depois você traduza, é isso? Sim, sim. Para que você traduza aquilo que, de fato, tem o referendo da autoridade consular. Eu pergunto aos colegas se há algo a mais a solicitar no conjunto da resolução ou se a resolução com os adendos e contribuições do plenário, se está bem entendido e podemos passar a votação. Podemos? Então vamos lá. Então, em regime de votação, no costume desse conselho, Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Ausente. Espírito Santo? Ausente. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Estão aprovados por unanimidade com quatro ausências. Então, eu... Cumprimentamos aqui a comissão de exercício profissional, a comissão de finanças que colaborou, o consultor Leandro, que trouxe a sua experiência de outras discussões, inclusive no Instituto de Arquitetos, e, particularmente, o coordenador da comissão, que juntou vários assuntos que estavam naquela relação de janeiro, que eu encaminhei em janeiro, conseguiu juntar, acho que foram três ou quatro aqui, agrupamentos ali, numa única resolução, sintetizando esse conjunto de orientações que eu acredito que vão ser muito enriquecedores para a nossa prática profissional. É o tipo da resolução que toca diretamente o cotidiano do arquiteto, o cotidiano do profissional que atua na área. Então, é, como disse o colega Francisco no início dessa discussão, é uma das resoluções de elevado interesse da nossa categoria profissional. Alguma consideração final, colega Chico? Sim, presidente. Eu queria reiterar nossos agradecimentos aos que nos enviaram contribuições, sobretudo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e especialmente aos colegas que compõem esse plenário. Eu queria dizer que a CEP encerra esse ano de 2013, tendo cumprido inteiramente a programação que foi estabelecida no final do ano de 2012, incluindo as demandas que vieram da presidência, e por isso eu agradeço, de forma muito enfática, contar com a colaboração, com a presença, com o apoio dos quatro colegas que comigo compõem essa comissão. E agradeço também ao Leandro, que foi de uma presença única e nem saberia dizer a importância que teve, e torço para que a gente continue trabalhando, Leandro, na medida que temos ainda a Lei de Direitos Autorais, a 9.610, que precisa de um aperfeiçoamento, e a CEP deseja, juntamente com o Leandro, trabalhar no sentido de elaborar um esboço, uma minuta, que venha a se converter em um projeto para aperfeiçoar esses dispositivos que estão na necessidade de serem alterados. Então, eu agradeço mais uma vez, presidente, e dou por concluir a nossa participação nesse evento. Obrigado. Muito obrigado, Chico. E, de fato, já tivemos uma conversa preliminar com o doutor Leandro, para que abordemos o item 2 daquele documento de propostas de nova pauta para o Cal Brasil, a parte legislativa, para que nos auxilia a propor e encaminhar ao Congresso Nacional, ainda no primeiro semestre, alguns itens que dependem de legislação comum, de legislação promovida, aprovada pelo Congresso Nacional. Leandro, antes, se você quiser fazer alguma observação também, os nossos agradecimentos de antemão, reiterando o que o colega Chico já colocou. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pelo convite, vindo da sua pessoa, a gente de Arondo. Fiquei muito contente. Estou muito orgulhoso dessa resolução que acabamos de aprovar. Eu digo que acabamos, eu faço parte dessa equipe. Eu também agradeço e parabenizo a toda a comissão, que trabalhou realmente junto, e a presença do nosso presidente, da comissão, que também, de maneira ímpar, ajudou muito a redação, especificamente. Então, eu quero só ratificar que eu gostei muito de trabalhar com vocês aqui, assessorar vocês. Eu gostei, eu senti uma sinergia muito boa nesse trabalho. e estou à disposição para essas futuras parcerias sobre o assunto. Muito obrigado a todos, mestre. Perfeito. Nós que agradecemos, Juliano. E você fica convidado a permanecer conosco aí para acompanhar, enquanto puder, tiver tempo aí, acompanhar o prosseguimento dessa reunião. E vamos, então, levar adiante a verificação da proposta lá para nós tocarmos esses outros assuntos. Bem, parabéns mais uma vez a todos, particularmente ao conselho, pela finalização. Vamos adiante na pauta, Zé Mauro. O item 6.6 agora, já que o novo, que é a proposta de criação da Comissão Temporária Organizadora da Primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. É uma resolução bastante pequena, de uma página apenas. São cinco para as seis. Eu proponho ao plenário que nós fiquemos até as 19 horas, para que possamos concluir a pauta, como nós aprovamos no início da reunião. Pode ser até as 19 horas? Então, vamos lá. Essa deliberação plenária, ela designa a Comissão Organizadora da Primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo e da Outras Previdências. veio essa solicitação de uma comissão para começar a tratar dessa primeira conferência que acontecerá agora em abril. Então, temos janeiro, fevereiro e março para preparar esse material, daí a urgência de apresentação nessa plenária. Então, eu vou proceder diretamente à leitura. e ontem, na reunião do Conselho Diretor, surgiu uma complementação, quando nós buscávamos um princípio para a montagem da comissão e, chegando no item 2, eu comento. Então, vamos lá. Deliberação plenária, de 5 de dezembro de 2013, designa a Comissão Organizadora da Primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo e da Outras Providências. do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências de que tratam os artigos 28, incisos 2 e 10 da Lei nº de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, incisos 6º, 3º, incisos 5º e 9º, incisos 38º e 36º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução Cal-BR nº 33 de 6 de setembro de 2012, cumprindo o disposto no artigo 3º da Resolução Cal-BR nº 53 de 6 de setembro de 2013, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária nº 25, realizada no 5 de dezembro de 2013, deliberou. 1, designa, em conformidade com o artigo 3º da Resolução Cal-BR nº 53, de 6 de setembro de 2013, comissão temporária para organização da Primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. 2, a comissão temporária organizadora da Primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo terá a seguinte composição. Ah, sim, é bom, o que está na tela já está, é, o presidente do Cal-BR, é porque o texto que eu tenho no papel é um pouco diferente aqui, o presidente do Cal-BR, aí já acolhendo o que foi discutido na reunião do Conselho Diretor. é, mas acho que tem demais ali, tem demais. O 7, 8 e 9, não, 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 não existem, não. Por favor, pode riscar o 7, 8 e o 9, por gentileza, que foi o que nós acordamos lá. É o presidente do Cal-BR e um representante de cada comissão ordinária do Cal-Brasil. Eu explico por que chegamos à conclusão que não precisaria, seria desnecessário ter, das outras três comissões especiais, no entendimento dos colegas presentes à reunião, o primeiro, para evitar uma comissão muito grande, com mais dificuldade para se reunir, com mais custo para se reunir. Segundo, que as comissões especiais são formadas já por membros das comissões ordinárias. Então, sendo assim, vamos dizer, na indicação dos representantes de cada comissão, a gente já estaria contemplado também, já estariam contemplados os colegas que participam das demais comissões também. Então, a sugestão era o presidente do Cal-BR, um representante da comissão de exercício profissional, que eu até, vamos dizer, se o colega, se a comissão concordar, eu sugiro que seja o colega Gilmar, que tem interesse em acompanhar esses assuntos e trata-se de um evento que envolve recursos vultosos e tudo, então é interessante o seu acompanhamento. Eu declino da sua proposição, não aceito. Bom, tudo bem. Então, a comissão de exercício profissional indica um representante, a comissão de organização e administração igualmente, planejamento e finanças igualmente, ensino e formação igualmente, e ética e disciplina, que também tínhamos uma sugestão de que fosse o colega Napoleão, por já participar da comissão provisória e ser o conselheiro do Estado. No caso, ele aceita. Ele estava na discussão e se colocou, se prontificou a participar. Pode ir adiante, por favor, Zé Mauro. A comissão temporária e organizadora de que trata esse item será presidida pelo presidente do CAL-BR, arquiteto urbanista Aroub Pinho e Vlade Queiroz. O mandato da comissão temporária e organizadora da Primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo tem início na data desta deliberação e se estenderá até 30 de junho de 2014, podendo ser prorrogado no caso de necessidades relacionadas à conclusão dos trabalhos. Aí, no caso, se refere à produção de livro, essas coisas. Essa deliberação entra em vigor nessa data, 5 de dezembro de 2013. Em discussão, colega Ana Karine. Boa tarde, presidente, conselheiros. Bom, a minha dúvida é só que, como o prazo de a vigência dessa comissão aí, de trabalho da comissão, é até junho de 2014, e se os representantes serão definidos, acredito que nessa plenária, alguns membros podem mudar de comissão. E aí, se esse critério era o representante da comissão, isso passa a perder um pouco o sentido da proposta inicial. No entanto, eu acho que o número é adequado para a representação, não necessariamente tendo esse caráter de representar a comissão, tendo em vista que, de repente, alguém tem uma maior afinidade com o tema. É só isso que eu queria levantar agora, para a gente já discutir e aprovar sem nenhum problema de representação. Então, vamos lá. Depois, se tiver alguma sugestão, Ana, por favor, apresenta o colega Oscarito. Eu gostaria de dar uma sugestão, porque as comissões temporárias podem ser constituídas por outros profissionais que não somente conselheiros. O nosso regimento permite. E como é essa conferência de âmbito nacional que vai mobilizar os arquitetos, de um modo geral, em todo o país, e, provavelmente, deve ter ações locais. Eu acho que, pelo menos, deve ter uma pré-conferência estadual que vai substituir a nacional. Eu entendo que tem que ter essa ação local, uma pré-conferência estadual, como acontece todo esse tipo de evento. Então, eu sugeriria que também tivesse a participação de um representante, pelo menos, do Fórum do Presidente, e, talvez, um outro das entidades, que não só conselheiros, até porque os conselheiros estão todos muito comprometidos com as suas próprias comissões e alguns, talvez, não queiram participar dessa comissão, como foi o caso agora do Gilmar. Eu acho que poderia ser uma comissão mista, com conselheiros e nossos, federais, mais esses que eu estou sugerindo. Bom, com relação... Não vai acontecer, obrigatoriamente, etapas municipais e estaduais. Não vão acontecer. Na resolução que nós aprovamos, eu vou citar aqui de memória, ficou acertado que, aonde acontecesse, até um adendo da colega Cláudia, que, aonde acontecesse, que as suas conclusões fossem encaminhadas para a Conferência Nacional. Mas, até onde eu sei, só foi realizada a de São Paulo e a do Rio de Janeiro. E desconheço qualquer outro Estado, qualquer outro caos estadual que vá realizar. Mas, de qualquer maneira, na resolução, já deixamos a abertura, até para servir de exemplo para as próximas, de que sejam encaminhados. A segunda sugestão do colega Oscarito, de colocar um representante das entidades de arquitetura, eu acho que, de fato, é bem-vindo. E eu acho que poderíamos incluir, como sétimo membro, um representante do CEAL. Isso, exatamente. Um representante do CEAL. Colega Cláudia? Isso está previsto na resolução. Aprovou a conferência. Bom, mas, nessa comissão temporária, mas ela não existia lá ainda? No capítulo que fala, no artigo que fala da organização, ele fala que serão organizadores da conferência, e cita, foi inclusive uma emenda que eu propus. Então, pronto. Mas, de qualquer maneira, fica valendo isso aqui, um representante do CEAL. De qualquer maneira, será para cumprir aquela adição que a colega fez. Para cumprir na... Agora, voltando ao que a colega Anacarine manifestou. De fato, em janeiro, pode haver alguma alteração. Mas nós precisaríamos trabalhar já desde agora, para, vamos dizer, para começar a organizar, que a intenção era trazer já em janeiro alguma proposta para eliminar que fosse para a discussão do plenário. Presidente. Talvez. Uma sugestão é de que o número continue o mesmo, e agora com o representante do CEAL. No entanto, o critério por comissão, a gente adote aqui no plenário como a representação. Porque aí não fica aquele representante da comissão, próximo ano, se o representante não estiver na comissão que foi de onde partiu a proposta, não prejudique e alguém alegue lá na frente que tem aquela pessoa e ele, na verdade, não é membro da comissão. O critério adotado seria esse. No entanto, não seria o representante da comissão naquele momento. Até porque eu acho que a ideia era só de democratizar a escolha. tendo em vista que os diversos assuntos, por exemplo, planejamento de finanças, ensino e formação, ética, cada um com a sua contribuição dentro da competência da comissão que participa. Fica só a sugestão de não mexer na composição, mas, no entanto, mexer no texto, para não complicar lá na frente. Podemos, em vez de representante, um membro indicado pela. Isso mesmo. Então, onde se lê representante, dá um membro indicado pela. Está bem? Está bem? Porque no momento em que foi indicado, ele fazia parte da comissão. E agora, de toda maneira, seria bom que as comissões indicassem membros que, ao menos, tenham a intenção de permanecer na comissão no ano que vem. Claro que as comissões são eleitas, mas que, pelo menos, tenham interesse em permanecer. Podemos combinar que as comissões apresentam seus nomes até o final da plenária de amanhã, a plenária ampliada, e essa indicação sai por portaria. Pode ser assim? Está bem? Alguma outra observação? Sobre algum outro item dessa proposta de deliberação? Então, se o plenário está informado, vamos à votação. Então, vamos lá. Em regime de votação. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Ausente. Espírito Santo, ausente. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul, ausente. Santa Catarina, ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade, com quatro ausências. Então, agradeço muito ao plenário pela aprovação e pelas contribuições apresentadas. Vamos, então, para o próximo item de pauta. Colega, pode colocar a nova pauta na tela? item 6.7. Proposta de deliberação plenária que institui o ano de 2014, o ano 1, da valorização profissional, que tem por origem a Comissão de Política Profissional. Eu passo a palavra, então, para o colega Gilmar, para proceder às informações preliminares e à leitura da proposta de deliberação. Eu vou repassar a palavra ao colega Nonato. Boa tarde a todos. Essa deliberação surgiu no intuito de transformar o ano de 2014 em um ano em que os arquitetos clamassem pela valorização profissional e foi um item da pesquisa realizada ano passado, na coleta dos dados biométricos, que teve um certo destaque. E a gente, no intuito de motivar e impremiar essa política de liberação profissional, fizemos essa deliberação. Eu vou fazer uma leitura. a Comissão de Política Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CPP-CAU-BR, reunida ordinalmente em Brasília, na sede do Conselho, no dia 16 de outubro de 2013, no uso das competências estabelecidas no artigo 52 do Regimento Geral do CAU, considerando, nos termos regimentais, compete especificamente a Comissão de Política Profissional propor, deliberar e implementar ações visando o desenvolvimento profissional. considerando que a pesquisa é realizada pelo CAU-BR, quando da atualização cadastral dos arquitetos e urbanistas, em 2012, identificou os principais obstáculos apontados pelos profissionais para o exercício da arquitetura e urbanismo do Brasil, e considerando a necessidade de se conquistar um patamar mais elevado de reconhecimento social e valorização da profissão. Deliberou. 1. Por unanimidade, aprovar o anteprojeto em EP que, neste ato, converte-se em um projeto de deliberação plenária. Encaminhar os autos à presidência do CAU-BR para as providências relativas à análise jurídica do projeto e verificar a possibilidade de inserção na pauta da 24ª plenária ordinária deste Conselho. 16 de outubro de 2013. Aí assina todos os membros da comissão. Pode baixar. Aí vem a deliberação plenária, que institui o ano de 2014 como o ano da valorização profissional e das outras providências. Aí vem aqui, vamos passar logo para as deliberações. Deliberou. Instituir o ano de 2014 como o ano 1 da valorização profissional, período no decorrer do qual serão iniciadas as políticas profissionais das seguintes frentes de ação. É claro que todas essas frentes, muitas delas têm um início e têm um período, um data indeterminado. Ou seja, é uma política constante que deve ser implementada. Porém, a gente colocou como o ano 1, que seria o ano desse start inicial. Aí vem, 1, articulação, política, Destaque no item 1, colega do ano. Articulação política junto ao poder executivo para aprovação de decreto-lei que torna obrigatória a modalidade de concurso público nacional para todos os projetos de arquitetura e urbanismo no âmbito do Serviço Público Federal. Destaque. 2. Cláudio, destaque. Eu vou ter que anotar aqui porque não tem em arquivo editável ali na assessoria. Parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo na implantação de programas de assistência técnica. 3. Campanha pela instituição da residência técnica. 4. Campanha visando dotar os arquitetos e urbanistas o quadro de funcionários das prefeituras municipais do país. 5. Fiscalização do cumprimento do salário mínimo profissional. 6. Campanha pela elevação do patamar de cobranças de honorários profissionais. 7. Fiscalização profissional. Arquitetura é feita por arquitetos conforme a resolução do CAU-BR nº 51, de 12 de junho de 2013. 8. Fiscalização profissional conforme a resolução do CAU-BR nº 35, de 5 de outubro de 2012 a 49 de 7 de junho de 2013, que normatizam o exercício temporário do arquiteto e das empresas estrangeiras do CAU-BR nº 51, de 12 de junho de 2013. 9. E a nona, implementação da política editorial do CAU visando a valorização profissional. 10. Destaque na 3 e na 9, por favor, esqueci de pedir. Destaque na 3 e 9, Cláudia. 10. Incentivo e retomada da função histórica do arquiteto urbanístico como construtor. Implementação do prêmio CAU para trabalhos finais de graduação. Destaque. 12. Campanha de valoração profissional da arquitetura e do urbanismo como produto cultural. Destaque. 13. Campanha de divulgação da arquitetura e do urbanismo no ensino fundamental e médio. 14. Realização de palestras nos cursos de arquitetura e urbanismo apresentando o CAU. 15. Realização dos concursos para projetos das sedes dos CAU-BR e dos CAU-UF nos termos da liberação plenária número 8 de 2012 como exemplo significativo da boa prática arquitetônica. Esta liberação entre vigor na data de sul e vigor nesta data. Brasília, 6 de dezembro de 2012. Bom, eu vou anotar aqui que eu vou pedir um comentário nesse último inciso, nesse último inciso, 15º. Bom. 13 no 15º. Qual, Cláudia? 13 e no 15º. 13 e 15º. Então, vamos lá. Pela ordem dos destaques, nós vamos ter um pouquinho de dificuldade porque não temos o arquivo editável. Se por acaso algum dos colegas tiver nos seus computadores o arquivo editável, vai nos facilitar a tarefa. Eu esclareço ao plenário que justamente a assessora técnica dessa comissão e da comissão de exercício profissional, ela está licenciada. Então, o que nos dificultou bastante aqui, os colegas devem ter recebido inclusive duas convocações. Na primeira, nós, veja só, deixamos de colocar essa que nós acabamos de votar que já era uma lida na última plenária e já acertada para essa plenária justamente por motivo similar. Então, nós não ficamos sem acesso. É um assunto que nós já estamos discutindo como solucionar para evitar que isso aconteça, que essas memórias fiquem nos computadores individuais para que sejam deslocados para um centro de arquivamento. um servidor geral, vamos dizer assim, entre aspas, para uma coisa similar aos nossos escritórios. Um servidor onde tudo esteja ali dentro e a gente tenha acesso na ausência de qualquer funcionário, assessor, conselheiro, enfim, todo o assunto que ainda estiver para ser discutido e tudo. Agora, no caso, não temos. Se por acaso algum dos colegas da comissão tiver esse arquivo editável no seu computador e puder passar para a assessoria ali nos facilitará. Se não, vamos lá, faremos aqui da melhor maneira. Presidente, eu só queria fazer uma palavrinha antes de a gente entrar no destaque. Uma das coisas que o nosso coordenador e toda a comissão têm colocado como premissa é de que é uma comissão de política profissional. Então, é uma comissão de pensar como essas iniciativas podem interferir diretamente dentro da profissão do arquiteto de maneira positiva. Então, todas essas todas essas nossas tópicas que foram colocados têm esse viés de trazer o arquiteto aquele arquiteto que está um pouco desgarrado dessa função política para dentro de uma discussão de sua profissão e de como isso pode melhorar o patamar até no seu ganho real dentro da sociedade e como ela é vista a profissão de arquiteto e urbanista hoje. Obrigado. Perfeito, Donato. Colega, bom, iniciando aqui pelo item 1. Colega Eduardo Quileto. Boa noite a todos. Amigo Nonato, eu entendo perfeitamente a importância dessa deliberação que vocês nos trazem hoje. É significativa e importantíssima, mas eu acho que o conceito do ano 1 da valorização profissional, esse ano 1 da valorização profissional, é que eu acho que ocorreu, na realidade, não vai ocorrer em 2014, já ocorreu em 2011 na instituição do nosso conselho. Ali foi o grande marco, eu acho que o número 1 foi exatamente a valorização profissional que aconteceu ali, na hora que nós conseguimos instituir esse conselho, o CAL-BR e os CAL-UFs. Ali foi o grande passo, o conceito maior de valorização na nossa profissão. Então, eu acredito que instituir como ano 1 de marco 2014, eu gostaria que, se fosse possível, a comissão e o colega rever, poderia ser um ano de valorização, um ano específico de valorização ou qualquer desse sentido, mas não o ano 1. Eu acho que o ano 1 ocorreu em 2011. Eu não vejo nenhuma objeção sobre isso. Eu só queria destacar que isso nada mais é do que um grande projeto de valorização. E todo projeto, ele tem o início, ele tem aquele start. E esse ano, 2014, seria o ano onde esse projeto iria para a sociedade. Então, esse é o prêmio, mas a sua ponderação, eu acredito, deve ser aceita. Acorde, né? Eu vou ter que ir anotando aqui no documento que eu tenho na mão. Muito obrigado, Nonato. Depois eu passo para o colega Nonato fazer a verificação. Inciso primeiro, o colega Cláudia. Então, fica assim a leitura para que todos saibam. Desculpa, Cláudia, um instantinho só. instituir o ano de 2014 como ano da valorização profissional, período no transcorrer do qual serão iniciadas as políticas profissionais nas seguintes frentes de ação. Certo? Então, vamos adiante. Inciso primeiro, o colega Cláudia. Eu acho ali que, eu acho que há um equívoco de redação ali, porque pede-se que faça aprovação de decreto-lei que torne obrigatória a modalidade de concurso público. Decreto-lei foi extinto na época do Getúlio. E eu não quero nem que ele volte à tona, porque é prejudicial à saúde da democracia. Então, eu acho que, na verdade, é a regulamentação por decreto de uma lei, talvez seja isso. Baixa decreto, quer dizer, que decreto-lei existia até 88 ainda. Na realidade, o decreto é de 1935, eu gosto. não, decreto-lei existia até o período militar, aí a nova Constituição que acabou com o decreto-lei e criou a medida provisória, não é isso? Leandro e Medeiros que devem saber melhor dessa coisa. Então, poderia ficar articulação política junto ao Poder Executivo para aprovação de decreto que torne obrigatória a modalidade de isso? Só um esclarecimento, só um esclarecimento. A verdade, o que a comissão está querendo é que se regulamenta o decreto-lei de 1935 que fala sobre o concurso público que está em vigor até hoje. Então, é diferente. Então, você pode nos oferecer a redação? Eu não tenho aqui de momento, mas a realidade que está se querendo é que se faça a regulamentação do decreto-lei de 1935 e já instituiu o concurso público que não foi revogada essa lei. Regulamentação. É, e, na verdade, você teria que colocar a citar, então, na verdade, o... Mas pode passar à frente a discussão, eu vou procurar aqui. Então, vamos lá. Então, fica em suspenso o inciso primeiro, porque já tinha chegado aqui um acordo para a redação, mas se a comissão preferir outro texto, se a intenção é outra, no caso, então, nós vamos lá, vamos prosseguir e depois voltamos. Segundo o que sobrou aqui o doutor Medeiros, é regulamentação, então, nesse caso. Então, teria que... Só que tem que mencionar o decreto-lei. Teria que colocar a articulação política junto ao Poder Executivo para a regulamentação do decreto-lei XY de 1900 e tanto, que torna, aí sim, volta, torna obrigatória a modalidade de concurso público nacional para todos os projetos de arquitetura e urbanismo no âmbito do Serviço Público Federal. Certo? Agora, eu tenho uma dúvida com relação a isso e vou expor para a comissão que certamente deve ter discutido. a lei 8666 veio a tratar, de 93, veio a tratar das licitações, incluindo licitação pela modalidade concurso. Eu tenho impressão, não sei, aí o doutor Medeiros, aproveitando o Leandro aqui também, eu tenho impressão que a lei 8666 de 93 se sobrepõe, temos que verificar no texto da 8666, as anteriores. a lei 8666, inclusive, está em discussão, nós temos tomado muito tempo nos últimos dias, semanas, hoje mesmo, o colega Gil esteve lá a manhã inteira, tentando manter o concurso, até porque nós propusemos em comum acordo com a SEBIC, conseguimos convencer a SEBIC, o Sinal Inco, outras entidades que estavam participando das audiências públicas que aconteceram, que nos apoiaram também. Mas, mesmo assim, a senadora Cátia Abreu, relatora de Tocantins, inclusive, relatora da matéria, ela tem insistido nas manifestações dela de dizer que isso seria um interesse corporativo dos arquitetos, quando não é isso. Hoje mesmo, mais uma vez, essa coisa veio à tona. E, inclusive, ela está substituindo na proposta do governo, apesar dos nossos desperneios e protestos, nós queríamos que ficasse como modalidade única de licitação do projeto arquitetônico, mas ela insistiu inicialmente que permanecesse o preferencialmente, e hoje, de manhã, substituiu o preferencialmente por podendo ser, podendo ser, o que nos parece até perde força. Mas, ficamos sabendo que seria votado hoje, mas ficou adiado por uma semana, na quinta-feira da semana que vem, que isso vai à votação. Então, nós ganhamos uma semana para tentar ainda alterar esse parágrafo, no mínimo, mantendo preferencialmente ou prioritariamente, que era o que nós estávamos defendendo. Inicialmente, defendíamos que não tivesse nada, que fossem realizados por concurso público, mas eles insistiram que o governo tem que ter uma alternativa. Então, sugerimos prioritariamente, como segunda alternativa. E eles chegaram nessa redação de podendo ser. Então, ficam já os colegas informados que nós estamos atuando nisso já há algum tempo e, até quinta-feira que vem, nós podemos ainda articular com a senadora Cátia Abreu, tentar que ela entenda que não é ação corporativa, que é uma ação no interesse da sociedade e que não é uma inovação, uma jabuticaba. isso acontece em diversos países, outros que adotam o concurso como modalidade simples, comum, rápida, para qualquer escala. Ela tem defendido que seja só para projetos muito importantes, que projeto pequeno pode ser contratado diretamente. Ah, quero uma escola por dois milhões de reais. Pronto. E aí, a empreiteira entrega. aí é o regime, aquele regime, como é que chama? RDC. 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 Quer dizer, que foi um balão de ensaio para essa, no nosso entendimento, foi um balão de ensaio para essa alteração da lei 8666. É, Arouca. É isso, relato. Então, como sugestão ao que você colocar, então, seria interessante tirar o decreto e deixar só a lei, então, ali. que fica bem mais amplo. Atende o que você colocou e atende aquilo que a comissão está pensando também. Aprovação de lei, não é isso? Tira o decreto, eu acho que ficaria... Pode ser, mas eu vou fazer um adendo, então, tá, Gilmar? Karine? Gilmar, eu queria fazer uma proposta. Eu não sei se tem como, porque a gente só viu o documento agora. É só no formato da apresentação, dessa deliberação, porque tudo está dentro do item 1, que é a campanha pela valorização profissional. No entanto, tem ações que já fazem parte do nosso trabalho, que são os assuntos relacionados à fiscalização. Então, a gente já tem resolução que trata do salário mínimo, já tem resolução que trata a 35, que já trata do registro temporário. Então, assim, a minha sugestão em termos de organização é que tudo que faz relação à ação parlamentar, poderia, talvez, não só esse assunto, como os outros ligados à profissão da arquitetura e urbanismo, poderia já estar dentro de um item, ações parlamentares voltadas para isso, e aí citaria todos eles. Toda a parte de campanha, e aí separaria dessa forma. Toda a parte de fiscalização, que aí tem outros assuntos, porque da forma como o documento está, eu achei superficial para a gente aprovar aqui como já diretrizes para o ano de 2014 do Conselho Federal. E aí, no final, essa deliberação entra em vigor. É só o formato, sabe, eu não sei se a gente pode, nesse momento, já que não está o texto em Word, que possa melhorar, só essa organização e talvez não precisasse, porque cada um desses sub-itens vai se desdobrar em uma série de ações. E, de repente, a gente já poderia, por exemplo, dentro dessa articulação política, se a comissão já tem uma proposta no sentido de fazer uma proposta diminuta desse documento, como a comissão de exercício colocou aí, que tem uma proposta para mudar para o próximo ano. Então, assim, para ir em uma coisa mais pontual, para não ficar, de repente, a gente insistindo, campanha pela instituição de residência técnica. E, assim, eu estou falando isso porque, da forma como o documento está, eu fiquei, me senti fragilizada diante da aprovação do documento, para a gente começar a colocar isso e implantar para os estados. Parte disso aí, e os estados já estão fazendo. Era isso. Posso fazer uma lembrança aqui? Nesse mesmo documento que eu citei antes aqui, que eu mandei para os colegas no início do ano, que era uma proposta de nova pauta para o CalBR em 2013, para o segundo ano de vida do Cal, haviam dois assuntos, para ficar nisso que nós estamos trabalhando aqui, o inciso primeiro, havia dois assuntos. Um, no primeiro grupo de sugestões, que são assuntos que nós podemos resolver dentro do CalBrasil, que era nós fazermos uma minuta de decreto regulamentando o artigo da Lei 8666 no que toca ao concurso público. Então, essa era uma ação nossa, nós prepararíamos uma minuta de decreto e levaríamos na Casa Civil, chegamos a encetar, o Gilson, não sei se está aqui, nós fomos já na Casa Civil, conversamos, havia naquele momento um interesse de que nós levássemos um documento desse tipo, até por dificuldades que eles estavam vivendo. Então, ali era uma ação nossa. No segundo grupo de propostas, eram ações legislativas, que, inclusive, hoje eu citei, que nós vamos tentar ter a participação do advogado Leandro, naquele segundo bloco, aí sim vinha o que o Gilmar acabou de falar, quer dizer, trabalhar pela mudança da lei, no Congresso Nacional. Isso não depende de nós aqui, não é uma coisa que nós resolvamos aqui dentro, montemos um texto aqui para levar, isso a gente vai ter que trabalhar lá dentro. Então, são duas ações, no caso, uma, para regulamentar o que já existe, regulamentando a nosso favor, explicando para o poder público como é que se faz um concurso, que ele não complica nada, que pode ser feito no prazo, que no mesmo prazo, até menor, de uma licitação por menor preço, e outro que seria a ação legislativa, complementar, para mudar a lei, mudar a lei também a favor do nosso entendimento, esclarecendo melhor, e ambas ações estão em curso, mas eu acredito que se nós colocarmos em uma resolução, ajuda, ajuda, quer dizer, fica ali mais forte ainda, que não é mais uma proposta da presidência, é uma decisão do plenário, agora, de fato, podemos desdobrar, eu concordo que poderia ser desdobrado aí, viu, Nonato, não sei, a ver, se, eu vou enviar depois esse documento que eu já enviei, mas que ele tem essas explicações, inclusive, as justificações também, certo? Colega Paulo Armindo, também é sobre esse item, Paulo? 8666, eu acho que muito importante, não sei se foi cuidado aí, é a separação entre projeto e execução, isso é fundamental, é uma maneira de valorizar o projeto e evitar a falta de transparência e qualidade nas obras. Tentamos demais também, inclusive com o apoio dos produtores de softwares e tal, de que houvesse um capítulo específico para a produção intelectual, no qual seria inserido também atividade de projeto, planejamento, etc., e tudo. Tivemos o apoio de várias entidades, para a audiência pública que nós fomos, entidades não de arquitetos, inclusive, e entidades de engenheiros também, entidades de criadores de softwares, essas coisas, mas, infelizmente, também não conseguimos, não tivemos competência para convencer o pessoal de redação. Mas, é como eu falei, ainda temos uma semana, até quinta-feira, e nós vamos nos empenhar bastante, vamos dizer, irmos até onde for possível e depois na discussão no plenário também, porque isso ainda vai ter que passar pelo plenário, e vamos tentar colocar adendos lá, etc., devolvendo a palavra aqui ao relator, colega Nonato. Há pouco, é que todos esses itens, eles são itens de uma grande campanha, e o que a gente está fazendo é trazer isso para essa grande discussão, para um aprimoramento, para um enriquecimento dessa proposta. E a gente está até pensando em acolher essas propostas e reencaminhá-las na próxima plenária de uma maneira mais amadurecida, de uma maneira, de uma forma mais palatável para os conselheiros. Mas eu gostaria que a discussão continuasse nos itens, até para o aprofundamento e melhoramento. A intenção básica foi essa, foi de trazer esse material para uma discussão ampla e que viesse a enriquecer. Nós temos mais seis incisos destacados. Então, para a própria, vamos dizer, avigorar a proposta que o colega Nonato está colocando aqui, se todos concordarem, de qualquer maneira, vale a pena ouvirmos as outras seis observações para os outros seis incisos e vamos anotando, para a memória da comissão. Se todos concordarem, vamos fazer assim, então. Fazemos apenas a apresentação hoje, a leitura, a anotação das observações gerais e, na próxima, virá um texto mais consolidado. Então, prosseguindo assim, no inciso terceiro, campanha pela instituição de residência técnica. O colega Cláudia. Bem, como a gente não tem a residência técnica e a arquitetura regulamentada, não existe nenhuma experiência, eu sugiro que a gente detalhasse aquilo ali melhor, até como um programa, uma proposta de seminário, de qualquer coisa que pudesse começar a produzir conteúdo para uma proposta de um projeto de lei, por exemplo, para regulamentar isso. A residência e a arquitetura é prevista na Lei nº 11.888, mas ela está prevista lá sem nenhum desses desdobramentos. desdobramentos. Então, eu sugiro que a gente faça isso. Eu, conversando com o colega Fernando Costa, ele falou que, inclusive, esse item, residência técnica, é um assunto que vai ser tratado através do Seminário Nacional da ABEA, no ano de 2014. É uma boa oportunidade para fazer essa preparação. A propósito... O colega Paulo Armindo. Eu quero lembrar que a professora Ângela Gordilho, na Bahia, está fazendo o primeiro curso nessa linha. Então, deve já ter alguma experiência sobre isso e que deve ser... Pode colaborar. É. Igualmente, na reunião que houve essa semana do... Como é que é? Fórum... Frente Parlamentar pela Arquitetura, Engenharia, Agronomia, na do... Foi mencionada uma proposta do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para a criação de um projeto de lei para a criação da engenharia e agronomia públicas. Eu perguntei se eles queriam se referir à lei da assistência técnica. Eles disseram que não, que é uma outra. Então, até solicitei. Eu falei assim, são ações conjuntas e tudo. Acho que uma coisa implica na outra. Quer dizer, a engenharia necessita preliminarmente, normalmente, no curso do projeto que a antecipa, então, pedir para ter conhecimento desse projeto de lei que cria a engenharia e agronomia públicas para que nós pudéssemos considerar nas nossas ações de divulgação da assistência técnica e da tentativa de implantação, de fazer valer a lei que já existe e que abrange, que toque, vamos dizer, também contempla a engenharia. Presidente, só a título também de informação, em 2006, eu era professora da FUMEC em Minas Gerais, uma entidade privada, uma instituição privada, e aprovei lá disciplinas, optativas de assistência técnica à luz da lei 11.888 e também a residência e arquitetura na época. Foi considerada uma proposta ousada, mas que não se efetivou por falta dessas campanhas. Então, acho que é importante também o exemplo desse curso que o Paulo Ormino citou na Bahia. Bom, o presidente... Colega Paulo, depois colega Laércio, então, o Paulo já está com a palavra. A lei que o CREA ou o CONFEA está lutando, eu acho que nos interessa, é a criação da carreira de engenheiro, de agrônomo, dentro do serviço público. isso é outra coisa que também nós estamos inseridos. Hoje, até o colega Paulo Saad mandou uma mensagem bem cedo sobre o assunto, que, de fato, na última hora, no apagar da luz ali, quando encaminhou para aprovar, o deputado Augusto Coutinho fez uma alteração no texto, que estava tudo escrito arquiteto, engenheiro, arquiteto, engenheiro, calcré, ele fez uma alteração que apitaram, levaram a ele uma informação de que essas questões estruturais e tal, de inspeção, não sei o quê, que é uma coisa de engenheiro, ele removeu tudo. Nós fomos imediatamente a ele, corremos lá com a nossa lei, mostrando o inciso sexto do artigo segundo da Lei nº 12.378, que está lá nitidamente, ele ficou assim, descemos com a assessora dele para ver se ainda pegávamos na coisa. Essa daí é outra lei que trata de... é o que o colega Saad colocou. E tem a outra que trata da carreira de Estado, que nessa nós estamos atuando também, estamos juntos lá, ela está contemplando... Está onde agora? Está no Senado ou está na Câmara? Está no Senado. Nós estamos acompanhando e o colega Zezel tem ajudado muito também, há poucos dias ele, lá de Goiânia, fez uma ligação para o senador Romero Jucá para garantir se ele tinha incluído e está incluído, o colega Daniel estava lá também, está incluído, e essa está correndo bem. Agora a gente tem que ficar atento o tempo todo, porque de repente é uma modificação, mas é outra lei, é outra... essa da Engenharia e Agronomia Públicas não está no Congresso ainda, está sendo preparada pelo sistema Conféia CREAS para ser apresentada. Acho que, inclusive, quem está responsável é o presidente do CREA de Pernambuco, se não me engano, o Zé Mário, que está incumbido disso. Presidente, então nós vamos precisar de pedir uma modificação na nossa lei 11.888, retirando os engenheiros de lá? A minha preocupação foi que houvesse alguma proposta em cima da 11.888, e é bom que a gente saiba antes, se houver alguma tentativa, alguma coisa, para ver se melhora ou piora. Colega Heitor? Me escreva, por favor. Como? Me escreva, por favor. Ah, desculpe, desculpe, Laércio. Perdão, Laércio, Heitor e Daniel. É só para registrar aqui, dentro desse tema da residência técnica, que no Paraná desenvolve um trabalho bem interessante e está sendo realizado agora, uma residência técnica para 300 técnicos, engenheiros e arquitetos do Estado, no Estado todo, e regionalizado. Desses 300, 100 são funcionários públicos, já contratados, e 200 são recém-formados. E só registro também que a maioria das inscrições, foi feita uma prova seletiva, a maioria das inscrições, seja de 60% desse grupo, são de arquitetos. E, então, a gente vê que a nossa categoria tem uma resposta bastante grande de buscar esse tipo de residência técnica. Ao mesmo tempo, também, eu acho que só para ressaltar, que esse número de 300 pessoas fazendo uma residência técnica nos mostra que é possível ter uma espécie de massificação da residência técnica, contando com os órgãos públicos, com as prefeituras, até com as empresas. Então, acho que é bastante factível essa questão da residência técnica e a implantação dela. Ao mesmo tempo, também, que eu acho que fica registrado que é uma boa experiência, já é o terceiro ano, que é a terceira edição da residência técnica feita no Estado. Então, só para registrar aqui também como fonte de referência para as nossas reflexões aqui no Conselho. Obrigado. O colega Heitor, depois o colega Daniel. Bom, essa questão da residência, a meu ver, ela é bem mais ampla do que simplesmente, não é uma questão de simplesmente, mas fica restrita só a questão da assistência técnica. Como o colega Leandro coloca, existem várias frentes onde ela pode ser implementada e pode ser desenvolvida. Pensando nisso, na Comissão de Ensino, enfim, a próxima que vem a ser, a trabalhar no próximo ano, existe um projeto que pode acatar ou não. Esse projeto foi pensado para ser um seminário internacional a ser desenvolvido junto ao Congresso Brasileiro de Arquitetos dentro daquele fórum, daquele Congresso Nacional do CalBR, onde a ideia é trazer arquitetos de países onde esse processo de residência técnica esteja consolidado, tem uma experiência grande, que, na verdade, o que existe é muito pouca informação sobre o tema, muita pouca informação e quase nenhum debate. Então, a ideia é iniciar esse processo através de um grande seminário e, a partir daí, a gente teria todo o ano de 2014 para discutir esse assunto dentro de um projeto que se chamaria Questões Relacionadas ao Acesso à Profissão e à Permanência da Profissão. Então, residência e outros temas, outros tabus, inclusive, como o próprio Exame Educal, acho que poderia ser discutido, acho que não tem problema nenhum de ser discutido a partir das experiências internacionais. Se os Estados Unidos fazem, a Europa faz, por que eles fazem? Então, é preciso a gente saber por que eles fazem e por que a gente não quer nem discutir esses assuntos. Então, acredito que é um tema que a gente deva encarar essa discussão, esclarecer, para poder se posicionar. Obrigado, Heitor. Colega Daniel. Bom, senhor presidente, como você disse, em Goiânia, a gente conversou com o deputado Cicel, colocando a questão da redação daquela lei da carreira de Estado, onde diz que altera o artigo 1º da 5.194. E, quando esse processo, esse projeto de lei se iniciou, os arquitetos estavam incluídos. Só que aí veio a 12.378, a criação do CAO, e o que alterava, os arquitetos caíram fora. Então, isso aí foi resolvido com um telefonema do deputado ao senador relator, o Romero Jucá, que se colocou à disposição para fazer essa mudança, já foi efetuada, evitando que aquele projeto de lei seja aprovado lá no final, no selado, e tenha que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, em realidade, aquele simples telefonema foi uma maneira de evitar uma perda de tempo quando for aprovado o projeto de lei. Agora, sobre a questão da residência, eu queria lembrar que esse tema avançou muito em São Paulo por conta do LABIABI da USP, da FAUSP, com a professora Arminha Maricato, e que ele não avançou mais porque chegou a um momento que o valor da bolsa, que era dado a 20, primeiro era restrito a 20 pessoas, a 20 recém-formados da arquitetura da FAUSP, e um valor de uma bolsa de R$ 1.800, quando já o piso salarial já estava em algo como R$ 3.000 e poucos reais, só que essa bolsa era do governo do Estado, então não tinha como aumentar isso. Isso é o primeiro problema que deu para brecar aquela discussão. O segundo foi que na FAUSP tem uns 10, 15 laboratórios de luminotecnia, tem laboratórios de tudo. E o que se viu era que se era aprovado e ia para frente essa residência na área de habitação, todos os outros iam querer a fatia dele. Ah, se ele tem direito, eu também quero. e isso foi outro problema que se enfrentou para não andar, para não ir para frente. Eu queria dizer ao colega Geraldine que isso, e ao Fernando, que isso acho que deve ser tratado pela Comissão de Ensino, pela própria BEA, para ver, porque em realidade aquilo está entrando em uma questão de carga horária, aumento de carga horária, uma nova matéria dentro dos cursos de arquitetura. E o da colega Gordilho, lá na Bahia, foi uma solução para implantar a Lei 11.888 por aquele lado, porque até agora não foi implantada em nenhum lugar. o deputado e o presidente da Caixa e a colega Gordilho, Angela Gordilho, perceberam que havia isso, que tinham condições de fazer em um grupo pequeno, não passa também de 20 pessoas, com um determinado número de municípios ou de periferias perto de Salvador, que tinham condições de experimentar isso. Então, é um início, mas acho que tem que ser tratado, como a Cláudia diz, em um seminário, pode ser na conferência ou no Congresso, porque é um tema bom para avançar. Perfeito. Obrigado. Vamos adiante aqui. Colega Fernando Costa. Bom, esse tema foi muito debatido no nosso encontro da BEA. Nós passamos três dias discutindo ensino, discutindo a alteração das diretrizes curriculares, contamos com parte da comissão de ensino lá presente, a pena que não tivesse todo mundo, porque a oportunidade que a gente tem de discutir ensino aqui é muito pequena, e lá foram três dias discutindo só isso. E a questão da comissão de ensino levou como proposta para a inclusão na alteração das diretrizes curriculares, o colega Cleita apresentou, a inclusão do tema da residência técnica, da residência profissional, como se chama, e lá nós tivemos um debate muito aprofundado, chegando à conclusão que a gente precisa acumular experiência, tem a experiência da Bahia, tem algumas experiências em São Paulo, mas são experiências isoladas. Nós fizemos até uma comparação com a inclusão do TFG nos regulamentos a partir de 1994, que chegou aos regulamentos, às definições finais, depois de experiências implantadas em quase 100% dos cursos do país. Quase 100% dos cursos do país já tinham trabalho no final de curso, mas não existia uma regulamentação ainda. Então, não quis dizer que só quando tivesse todo mundo implantado que a gente deveria lutar pela regulamentação, mas que a gente precisa disseminar essa experiência, conhecer como é que essas experiências estão sendo implantadas e como podem ser implantadas. Então, nesse sentido, ficou pautado para o próximo evento e a gente achou importante não botar agora como um item em uma diretriz curricular, porque os cursos vão chegar para a Béa ou para quem quer que seja. Como é que a gente implanta isso? Eu não sei, não conheço. Até a experiência da Bahia, eu só ouvi falar, ainda não vi, ainda não tive a oportunidade de ver uma apresentação da professora Angela Gordilho. Então, assim, essa discussão é interessante, mas a gente acha que, primeiro, ela tem que entrar, como está aí, com uma campanha de disseminação para a implantação. Então, as pessoas começarem a implantar a gente trocar experiências para poder chegar a um modelo de como isso pode ser melhor aproveitado. A experiência da Bahia, inclusive, tem um conflito com a legislação do salário mínimo profissional também. Eu já dialoguei com a Angela Gordilho. Então, tem interpretações, quer dizer, procuram-se atalhos, como em todas as situações possíveis e imaginárias, se procura um atalho para o não cumprimento do salário mínimo profissional. eu acho que é um outro item que merece uma discussão com mais profundidade, porque, da maneira como foi instituído o salário mínimo profissional do arquiteto, e veja bem, eu não sou contra, eu sou a favor, e até um determinado, eu sempre lutei pela, e sempre paguei o salário mínimo profissional. Ocorre que, vamos dizer, de 12, de 13 anos para cá, houve uma ascensão, me lembro, há 13 anos atrás, nós estávamos brigando para que o salário mínimo profissional chegasse a 100 dólares. Hoje está mais de 300. E a política do salário mínimo profissional é uma, que visa reduzir a distância entre os menores salários e os maiores salários ao longo do tempo. Na medida que você atrela um salário maior ao salário mínimo profissional, essa situação permanece, quer dizer, a situação que se quer eliminar permanece. Então, eu não sei qual é a solução, há algumas sugestões que a partir de 88, quando a Constituição determinou que não pode mais atrelar salários maiores a salários mínimos, que, vamos dizer, que calculasse até 88 e de 88 em diante fosse uma variação com o INPC. IPCA, INPC, qualquer coisa assim. Mas é algo muito incipientivo, trocando ideias já com o Nonato, com o colega Saad, com o colega Jefferson. Acho que temos que abordar esse assunto aí para que ele se... Diversos escritórios, hoje é raro o escritório que contrata com carteira assinada pagando salário mínimo profissional, quer dizer, normalmente, não contrata, estabelece um convênio de empresas com empresas, você constitui empresa ou contrata a tua empresa, você entra como associado do meu escritório, mas eu te demito na hora que eu quiser. Então, começam a surgir N atalhos, como esse, no caso, lá da residência técnica. Não, mas não é atividade profissional, é só uma atividade de ensino, então, pode receber só mil e poucos reais e tudo, coisa assim. ou seja, é necessária uma discussão, acho que o melhor ambiente possível para essa discussão se dar, vamos dizer, se iniciar, não é? É nos sindicatos, que tem essa atribuição e tudo, mas, ouvindo as diversas áreas, inclusive, no caso, o CAL, porque está também incumbido, se incumbiu de fiscalizar também, e os CAL estaduais vêm encontrando dificuldades grandes para cumprir isso, nós temos procurado ajudar, reuniões aqui com a Comissão de Exercício Profissional, com assessoria jurídica e tudo, acho que seria muito bom, muito legal que se os sindicatos fizessem uma discussão, chamassem para saber quais são as dificuldades que estão acontecendo e nos orientassem para uma, enfim, para uma outra alternativa, uma outra alternativa. O colega Eduardo está inscrito, na sequência, o colega Saad. É só para... Vamos lá. Só para cumprimentar, amor, a questão da residência técnica foi uma discussão que nós iniciamos dentro da Comissão de Ensino e Formação. E, quando surgiu essa possibilidade das diretrizes curriculares, dessa rediscussão que ocorreu, e muito profícua o encontro do Conabéia, agora que nós participamos, as discussões boas, bem interessantes sobre a questão do ensino, nós achamos por bem, a comissão achou por bem, inserir, procurar inserir, porque dentro das diretrizes curriculares tem um artigo, um local, lá que a própria... foi inserido alguma coisa sobre pós-graduação, quando, na realidade, é uma diretriz de graduação, mas ficou inserido lá alguma coisa de pós-graduação já na diretriz de 2006, 2010. Então, nós já falamos, já que se fala em pós-graduação, vamos inserir, que poderá ser residência técnica, poderá ser e tal. Mas, infelizmente, aquilo que o colega Fernando Costa colocou, teve o debate, uma coisa, acho que é legal, porque é democrático isso, vários professores, vários coordenadores debatendo sobre o assunto, infelizmente, não passou. Mas, aí, o que nós estamos... Não passou, naquele momento, para inserção nas novas diretrizes curriculares, que ainda vai ser levada, ainda, para o Conselho Nacional, mas, surge essa possibilidade. E, aí, nós conversando aqui, nós temos um congresso do IAB, e nós temos a conferência do CAL, a conferência nacional do CAL, que vai ocorrer lá. Então, dentro de um seminário, que seria um seminário sobre... Como é que é o nome? Acesso e permanência à profissão, que, nesse seminário, também pode ser discutida, deve ser discutida, essas questões de acesso, como acessar e continuar a nossa profissão e a residência técnica é um assunto pertinente para ter uma discussão nacional sobre isso. Fora, também, que foi sugerido, inclusive, lá no Conabé, sugestão minha, que a própria ABEA entrasse nessa discussão para o próximo ano, para a próxima... Entrar também nessa discussão, que surgiu essa possibilidade da própria entidade iniciar o processo, e nós, paralelamente, faremos também da mesma forma que foi a diretriz curriculares, quer dizer, ao mesmo tempo que a ABEA estava fazendo os seminários para rediscutir a diretriz, nós, paralelamente, fizemos também e terminamos juntos dentro de um processo que eu acredito que vai ser bastante profícuo. Então, acho que é por aí o encaminhar do desenrolar dessas coisas que nós achamos que são importantíssimas, porque, inclusive, lá na própria Conabé, no próprio seminário da ABEA, todos que estavam lá disseram que era importante, todos que não, realmente, a residência é importante, mas precisamos discutir um pouco mais. É isso que o Fernando colocou. Então, ótimo, é bom saber que todos estão querendo. como implantar, talvez, no seminário agora nosso, o Nacional do Cal, talvez a gente possa dar um passo à frente em cima disso. Colega Saad, depois, na sequência, vamos passar para o próximo ponto, porque tem muita coisa em cada um deles. Vamos lá, Saad. Eu me escrevi apenas sobre essa questão do salário mínimo profissional. Eu acho que a experiência nossa do Sindicato de Arquitetos do Rio e dos sindicatos e dos arquitetos em geral é uma experiência muito grande, vasta e longa. E nós vemos muitos equívocos sendo divulgados sobre a questão do salário mínimo profissional, entre elas, por exemplo, a questão da Constituição de 88. A Constituição de 88 foi alegada como tendo invalidado ou revogado a lei do salário mínimo profissional. E isso, nós, desde o primeiro dia, logo depois da Constituição, a gente já estava recebendo esse tipo de informação truncada e passamos anos estabelecendo juridicamente os parâmetros e chegamos a várias e várias sentenças que negavam esse alegado fato. Existe até a troca de informação, a desinformação de que uma súmula vinculante do TST teria decidido sobre essa questão. Também não é verdade, existe uma súmula vinculante, sim, que proíbe a vinculação a benefícios oriunda de um dissídio coletivo em que os empregados exigiam que os benefícios tipo auxílio funeral e auxílio saúde fossem vinculados ao salário mínimo profissional. A vinculação a benefícios nunca foi reivindicada por nós, salário mínimo profissional. Matéria salarial, tem várias decisões claras sobre isso, a matéria salarial não está não está dentro dessa restrição feita pela Constituição, os aluguéis, prestação de carro, auxílio funeral, isso é que, essa preocupação é que a Constituição teve, os debates até, nós temos algumas gravações de debates claramente colocando essa questão dos alugueres e de outras coisas do tipo que não são matéria salarial. Isso é só para dar um exemplo da desinformação. Existem uma série de questões que nós podemos esclarecer, eu acho que esse debate tem que ser feito, eu acho que se paga mal aos arquitetos há muito tempo, há muito tempo, eu acho que existem sim escritórios que isso sempre foi pago e de forma criteriosa e responsável, provavelmente um deles incluindo alguns escritórios de Brasília, o escritório seu, Lelé, enfim, eu conheci vários na minha militância no sindicato e conheci uma porção de outros que não, aliás, diria que muitos arquitetos, grupos de arquitetos foram trabalhar em consultorias de engenharia, em grandes escritórios, as grandes consultorias tinham escritórios de arquitetura, de paisagismo, de meio ambiente, formadas por excelentes arquitetos que iam lá porque lá se pagava, se assinava a carteira, se pagava o salário profissional, enquanto nos escritórios de arquitetura isso não acontecia. Vários colegas formaram firmas para poder vender serviço porque os salários eram, é uma prática antiga, nosso não pagamento, a questão cultural, assim como eu acho que a remuneração nossa, nós começamos agora com a advento do CalBR a discutir de uma forma séria a questão da remuneração, de avançar realmente em espaços de mercado e começar a visualizar uma melhoria das condições de remuneração. Eu acho que nós temos que fazer esse esforço, acho que não cabe nesse momento a gente questionar o salário mínimo profissional porque com isso a gente acaba estabelecendo patamares de remuneração em geral menores. e isso é, a meu ver, exatamente o que nós temos que fazer ao contrário, estabelecer condições de remuneração das empresas de modo que o salário mínimo profissional possa ser pago. E condições de que o ensino possa produzir profissionais que ao saírem da faculdade já estejam capacitados a assumir responsabilidades que lhes garantam uma retribuição ao salário mínimo profissional condizente. Obrigado, Sádio. Bom, é uma discussão necessária, eu não vou nem contra-argumentar, porque isso vai longe. Pessoal, colegas, são sete horas, eu pergunto, nós temos essa e ainda outra deliberação para apreciar, podemos ir até as 20 horas? Todos concordam? Então vamos lá. vamos passar adiante aqui, o inciso nono, implementação da política editorial do CAL visando valorização profissional. Colega Cláudia. Inciso nono. Eu tinha feito uma observação nesse inciso, porque eu acho que esse aí também precisa de um detalhamento. se eu me lembro, há um tempo atrás, ano passado, nós discutimos, inclusive, uma revista para o IAB, para o CAL, ela foi lançada, e a gente não avançou nessa questão. Nós chegamos a pensar até na criação de uma comissão editorial, a ideia era que fosse composta por três membros indicados pelo CAL, seria um conselheiro, um presidente, ou dois conselheiros de um presidente estadual, ou um conselheiro, um membro de entidade, um presidente estadual, enfim, três indicados pelo CAL, três que não participassem do CAL, que fossem arquitetos, ou afins, mas da sociedade, quer dizer, os que recebem as notícias, enfim, nos caminhões de coisas que nós temos tratado, não deu tempo ainda de entrar nesse assunto, mas seria muito bom que tivéssemos uma comissão editorial para ordenar isso daí, essa discussão. Talvez isso pudesse ser implementado, presidente, dentro do plano de trabalho da própria comissão. Isso talvez é uma sugestão que eu faço, que talvez pudesse ser pensado, já que a gente não teve, realmente, condição de avançar nisso. Inciso 11º, colega Cláudia e colega Fernando Costa. Implementação do prêmio CAL para trabalhos finais de graduação. Bom, nesse sentido, eu gostaria de encaminhar uma proposta de alteração na redação, tentando recuperar algumas tratativas que a gente já fez junto ao IAB, a BEA e a IAB, até com a direção do CAL, no sentido de recuperar as premiações que já aconteceram. O IAB tem mais de 10 anos de experiência no acompanhamento do Ópera Prima. A BEA, antes disso, também tem mais de 10 anos de participação no Ópera Prima, e depois mudou de nome para o prêmio Praviflex, FADEMAC e ABEA, por questões de domínio do nome do concurso. Mas, todas as duas entidades têm um acumulado de experiência muito grande. Nesse sentido, eu acho que a gente poderia alterar esse texto aí, a minha proposta, de incentivar a implementação de uma premiação do TFG em parceria com as entidades nacionais que tenham experiência em concurso dessa natureza. é que a resolução sobre o TFG não está aí, a gente encaminhou para a comissão de ensino e encaminhou o CEL. Mas lá fala justamente sobre isso, lá fala que os CAUS poderão fazer esse convênio com as entidades de classe, que seria o objetivo de integrar. Então está em conformidade até como já está encaminhado. A proposta de resolução que a comissão fez lá já está abrindo isso aí. Isso é uma parte de... só complementando, no sentido de afinar com o encaminhamento que está sendo dado pela proposta que nasceu na comissão, que está sendo encaminhada pela comissão de política. Pois não. É o colega Eduardo. Eduardo. Pois é, Fernando. Inclusive, depois da comissão de política encaminhou para a comissão de ensino, nós sentamos, discutimos sobre essa questão e achamos importante levar ao CEL a vocês para que essa parceria já possa se firmar desde o início. e é evidente que eu não levei formalmente, eu levei para comunicar ao CEL que existia. Acho que a presidência na próxima renuncial deve incluir oficialmente na pauta essa questão, mas foi encaminhada pelo menos no sentido de comunicar que houve o início de um processo dentro da comissão de política profissional, mas que é importante a participação do CEL, foi assim a comissão de ensino achou que deveríamos estar fazendo o encaminhamento dessa questão. Mais um motivo para... Isso daí, eu até gostaria de citar aqui um... Ah, Cláudia, eu pensei que você tivesse desistido. Eu queria, na verdade, reforçar que isso não é tarefa de Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Você está inscrita, Heitor? Sempre falo que isso é tarefa de entidade. Então, se o CEL fazer uma premiação, na verdade, a gente está aqui para poder fiscalizar para a sociedade. Eu não acho que esse seja o objetivo do fim do CEL. Se as entidades dentro do colégio de entidades fizerem, ok. Se os CELs quiserem apoiar, ok também. Mas isso não tem que ser iniciativa nem de comissão de ensino de CEL-UF nem de CEL-BR. Essa é a minha opinião. Colega Heitor. Olha, veja só, pelo andar da carruagem, breve, e a gente não vai poder falar nem a palavra ensino no conselho. Pelo jeito, daqui a pouco vai ser proibido essa palavra ensino no conselho. Bom, a ideia, não é o prêmio, uma premiação, a ideia é o conselho discutir uma nova formatação dos trabalhos finais de graduação diferentemente do que é feito no Ópera Prima. O Ópera Prima tem um caráter diferente, gera um tipo de trabalho que eu acredito que o conselho teria que apontar para um outro rumo, e aí precisaria de uma discussão. E aí seria uma espécie de selo de qualidade ou selo de trabalhos que tivesse uma certa indicação para um rumo diferente do Ópera Prima. O Ópera Prima é um concurso válido, tem seus critérios, tem, enfim, mas o conselho acho que poderia discutir essa questão sobre outra ótica. Talvez a palavra prêmio não seja realmente a mais indicada. Mas, se a gente vai chegar na conclusão que não precisa discutir nada disso, paciência. Posso fazer uma mediação aqui com base em uma experiência nossa do próprio CalBrasil. Se os colegas me permitirem que no ano de 2012, infelizmente, foi a primeira vez que não aconteceu o Prêmio Ópera Prima depois de mais de 24, 25 anos, não me lembro bem. E eu me lembro que eu mesmo, acho que foi para a 12ª edição, na 13ª, nós não tínhamos patrocínio, fizemos na Marra e tudo, o Ópera Prima com recursos próprios e apoio de jurados, essa coisa toda que trabalharam de graça e tudo, enfim. e no ano passado, infelizmente, foi o primeiro ano que não aconteceu e vejam só, e não foi por causa de dinheiro, foi por causa de falta de, pela impossibilidade de acordo entre nós mesmos. Sabe? Os colegas devem lembrar que no orçamento do ano passado tinha uma rubrica para o Ópera Prima de 200 e poucos mil reais, que era, a intenção era que esse fosse um patrocínio master, que resolvesse três quartos, dois terços ou três quartos do custo do Ópera Prima e teríamos depois dois patrocínios adicionais para completar, para poder fazer uma coisa de uma qualidade um pouco melhor, mas que seria mínima, que, vamos dizer, o CAO se comprometeria sempre a entrar com esse patrocínio maior e participaria da discussão da organização que ficaria a cargo do IAB, da ABEA e da revista Projeto, proprietária da marca Ópera Prima. Mas, infelizmente, não conseguimos chegar a um acordo entre essas três partes para, por conta de conflitos e tudo já existente, não conseguimos superar e realizar no ano passado. Quer dizer, tínhamos o recurso, mas não conseguimos fechar entre nós mesmos. Isso daí. E ainda com a possibilidade de manter a marca original, porque é raro no Brasil uma coisa que consegue, vamos dizer, adquirir uma credibilidade e... Tradição, essa expressão. Tradição, que os alunos já esperam no decorrer do curso. Agora, esse ano foi relançado, a Ópera Prima, mas numa outra conformação e tudo. Então, tudo bem, vai servir também para a discussão da arquitetura e urbanismo, do ensino da arquitetura e urbanismo, mas já fugindo um pouco daqueles princípios que tinham a ABEA, o IAB, e os criadores originais do... e na qual o CAU estava se inserindo ali. Então, eu acho que poderá ser feito assim, viu, Cláudia? Poderá chegar a um acordo tripartite ou multipartite aí, onde a gente garanta recursos, os mínimos, os recursos mínimos para a realização, e buscamos mais um adicional aí com outros patrocinadores, mas que, cuja ausência não inviabilizasse a realização. Seria apenas um... para conseguirmos fazer uma coisa melhor, vamos dizer, as coisas que o CAU não deve pagar, patrocinar, com patrocínio extra poderia adicionar também. Então, acredito que é possível, acho que com o CEA, enfim, essa discussão está amadurecendo, está amadurecendo. Presidente, eu só não acho que seja a tarefa do CAU fazer selo de mérito para projetos de graduação, qualquer que seja, projetos de profissional, isso não entra no nosso objetivo fim. Então, essa é uma discussão que a gente já fez aqui diversas vezes e tudo, acho que ela, se o CAU entra como um patrocínio ou como um interveniente, um apoiador, o que seja, ele está dentro da função, mas não executar isso. Nós temos uma outra tarefa dada aí pela lei de 2.378. Mas aí depende do embasamento, depende do embasamento, desculpe se eu estou me prolongando um pouco, depende do embasamento, porque a nossa lei fala sobre qualificação do ensino, qualificação da arquitetura, dependendo do embasamento, acredito que pode ter uma fundamentação legal, adequada e tudo, até pelo que discutimos antes. Agora, obviamente, tudo vai passar por aqui, mas acredito que está havendo um amadurecimento entre as entidades e o CAU, no sentido dessa proposta que está em discussão aí na comissão e com as entidades aí, em algum momento isso vai chegar aqui no plenário. O inciso 12º, a colega Cláudia também, campanha de valorização da arquitetura e urbanismo como produto cultural. Eu já disse o que eu penso sobre essas questões aí, está bem amparada nessa última defesa que eu fiz em relação à função, objetivo específico do CAU-BR. E, no 13º, Cláudia, campanha de divulgação da arquitetura e urbanismo no ensino fundamental e médio. Eu acho que vale também um detalhamento, porque, na verdade, isso insere a questão da introdução da arquitetura e urbanismo nos currículos de ensino médio básico e fundamental. Então, deveria ter uma articulação com as políticas públicas na área da educação, com o Plano Nacional de Educação. Não há como fazer isso dissociado de uma visão, até de uma relação institucional com outras partes do governo, do governo federal, principalmente, e com o MEC. Então, acho que isso aí a gente tem que até criar condições para isso, porque, quando a gente fala dessa questão com os professores, com os educadores, eles acham que isso é mais trabalho para eles e menos, eles ainda não conseguem perceber o que é, na prática, a questão da introdução do ensino da arquitetura no currículo fundamental. Eu sei disso de experiência própria, até um tempo atrás eu estava dentro do grupo de trabalho da UIA em relação à arquitetura e criança, me desliguei dele, mas eu acredito que essa questão é fundamental, só que ela tem que ser detalhada de uma forma, como nós vamos detalhar a residência, detalhar essa questão da introdução da arquitetura no ensino fundamental também com maior critério e maior rigor, para fazer com que a sociedade abraça essa ideia, não fique achando que isso aí é mais uma esquisitice de arquiteto. É, como em todos os itens anteriores e outros que nós temos discutido, quer dizer, em tese nós somos a favor de quase tudo, quer dizer, quando se coloca num assunto, somos a favor, mas quando entra no detalhe, aí a gente lembra do Mírio Vanderoi, quando entra no detalhe é que a coisa pega, quando vai o preto no branco, a letra no papel, aí que a coisa complica um pouco mais, então cada item desses a gente tem que construir para chegar a um acordo. Se se põe no papel, aí tem que discutir, 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 até chegar a uma redação, um texto, uma ideia que pelo menos a maioria concorde com ela. Em princípio, todos, eu cito sempre a nossa própria lei, quer dizer, todos sempre fomos a... Eu nunca vi um colega, aliás, vi raros colegas dizerem que eram contra, mas todos, muitos diziam, ah, mas tem que discutir mais, vamos fazer um seminário, vamos... E aí? É assim. Colega Paulo Armindo? Não, eu acho que isso, mais do que enfocar arquitetura, é enfocar a questão urbanística e de cidadania, porque isso dá uma dimensão social muito maior e menos corporativista junto às autoridades de educação e ao público em geral. É discutir a cidade, é discutir as questões urbanísticas e de cidadania que estão ligadas. Inciso 15º, colega Cláudia também. Bom, então, não vou retirar, não. Eu tinha pedido para fazer uma observação sobre esse item aí. Naturalmente, nós já aprovamos uma resolução nesse sentido aí, todos nós concordamos, se não me falha a memória, aprovamos por unanimidade. E agora, por exemplo, no caso do CalBR, nós estamos aí lutando muito para conseguir, para buscar um terreno. Então, no momento que conseguimos um terreno, aí, naturalmente, vamos convocar aí, vamos publicar um edital para o concurso. Agora, só quando tiver o terreno. A mesma coisa os calos estaduais, só quando tiverem um terreno ou uma obra que vai receber uma reforma, que possa receber uma reforma pesada. Vamos dizer, todos concordamos, mas o único que adquiriu até aqui uma sede própria foi o Rio Grande do Sul, pelo que eu sei, até onde eu sei. Mas o recurso que ele tinha era para comprar um pedaço de imóvel, quer dizer, um pavimento, ou dois, não sei, num edifício no Rio Grande do Sul, não conheço ainda. Mas, até onde eu sei, é o único que tem imóvel próprio. Mas eu tenho certeza que, vamos dizer, quando o CalBrasil ou os CalF comprarem um terreno ou um edifício em condições de ser reformado, obviamente vão acatar a Deliberação 8 e realizar o concurso. Não é, Donato? Alguma observação? Bom, terminamos aqui a leitura. Alguma observação a mais do relator ou dos colegas no conjunto? Eu queria só pontuar que, pela observação dos senhores, eu acho que o nosso objetivo está indo no caminho certo. Porque tudo que foi colocado aqui só veio a acrescentar. Eu estava até me lembrando que, há anos atrás, eu sou, tem porque eu não tinha tantos cabelos brancos, então, eu me lembro que você falar de meio ambiente é uma heresia. Hoje em dia, em qualquer ambiente corporativo, em qualquer ambiente, é impensável você lidar fora desse contexto. Então, tudo que foi colocado aqui pode parecer um pouco como um pouco longe demais ou um pouco trabalhoso, mas o intuito é fazer essa campanha, é divulgar, é massificar, é fazer com que isso entre no cotidiano dos profissionais e da sociedade. colhega Paulo. Eu acho que a lista é muito completa, muito grande, mas era preciso priorizar, senão nós vamos nos perder com uma dispersão muito grande. Era preciso priorizar algumas linhas de ação para poder cumprir isso num ano. Essa lista toda é impossível. Professor, ela não é de um ano, ela tem um início, é um start, mas ela é um, você não pode dizer que campanha de valorização profissional, ela começa hoje e acaba em 2014. Nada como o ano, programação para o ano da arquitetura, sei lá, da valorização. Bem, queria registrar aqui a entrada em cena aqui da presidente do Cal Paraíba, colega Cristina Evelize. Um prazer tê-la conosco. Cristina, se, por favor. Colega Napoleão, Bom, conselheiros, conselheiras, eu creio que dessa lista, que é uma lista que estabelece, assim, digamos, um programa, algo assim para 2014, no sentido otimista de terminarmos essa gestão com realizações de alcance, eu creio que a prioridade, o que poderia ser atingido de maneira mais efetiva, talvez mais imediata, fosse exatamente o concurso para as sedes próprias, concursos de arquitetura, que o Cal pudesse desenvolver esse ano. Se nós terminássemos esse ano com os concursos de arquitetura realizados para a sede do CalBR e para a sede dos conselhos estaduais, a gente estaria dando um grande exemplo na prática de mobilização da categoria, de visibilidade pública, de valorização da atividade profissional e também de integração com as entidades nacionais que, porventura, organizariam conosco essa atividade como um grande evento cultural. Mesmo porque, hoje, a arquitetura é considerada como também um componente dentro do escopo do Ministério da Cultura. Finalmente, há poucos anos isso aconteceu, o reconhecimento da arquitetura como objeto cultural. Então, é preciso que a gente difunda essa imagem, essa consideração e o concurso é exatamente o caminho, o caminho-chave, digamos assim, para a promoção da arquitetura. Então, eu creio que, seguindo até o exemplo do, aí vamos falar do antigo conselho que nós fazíamos em FART, o CONFER, que fez concurso de arquitetura para a sua sede. E por que nós, os arquitetos, então, não damos também um grande exemplo para a sociedade brasileira, já que a gente defende, inclusive, a mudança na legislação de licitações, estabelecendo a obrigatoriedade de concurso público para as obras públicas e o nosso conselho é exatamente uma entidade de interesse e de estrutura de serviço público. Então, eu creio que, talvez, essa prioridade pudesse ser alcançada se a gente fizesse, assim, digamos, um esforço coletivo e de convencimento também aos nossos presidentes, aqui a presidente do CAL, da Paraíba, enfim, eu acho que isso é uma meta atingível em 2014, a realização dos concursos. Não estou dizendo aqui a construção das sedes. O ideal seria, mas, pelo menos, os concursos sendo realizados em 2014, a gente terminaria o nosso mandato assim com a realização exemplar. Sem terreno? Não, com terreno, claro, concursos sem terreno fica complicado. Tem que arranjar os terrenos, logicamente. então, é uma meta que a gente tem que combinar com os russos. Esse presidente aqui está se esforçando um bocado. Essa semana eu vou ter uma reunião na Terra Cap, aqui, para tentar. alguma observação a mais dos colegas sobre esse item de pauta, que, como ficou acertado no início, retorna à comissão com a previsão de vir ao plenário na próxima reunião. Alguma observação a mais? Não, então, eu consulto os colegas, podemos iniciar o próximo ponto de pauta, é o item 6.9. Cadê? Não, não é essa, não, Zé Mauro, por favor. Ah, bom, 6.8. O 6.9, não era 6.9, Zé Mauro, ele estava na pauta original. O 6.8, então, no caso, ali, é o último ponto de pauta, propósito de realização do seminário nacional de política profissional, para discutir a relação com os KUF, entidades nacionais, poder público, sociedade civil. Podemos passar a leitura? Quem da comissão é o relator? Então, passa a palavra ao colega Gilmar. Deixa eu abrir aqui. Bom, dentro da comissão, nós estamos propondo a realização desse seminário nos modos daquilo que foi feito no seminário legislativo. Seria um dia apenas, no dia da comissão. A princípio, nós tínhamos programado para novembro, mas isso não veio à plenária, então, nós estamos sugerindo uma nova data para março, que seja realizado antes do congresso. Isso serviria já de embasamento para discussão dentro da primeira conferência do Calvier. Então, nós estamos propondo, basicamente, que se realize, assim, pelas dificuldades que a gente tem visto e conversado com algumas pessoas, principalmente na questão dos presidentes em relação ao Cal, o Cal com as entidades de classe, na questão da... na questão com o poder público, também, nós temos muito que discutir qual o nosso pensamento. Nós queríamos, através desse seminário, tirar algumas diretrizes para levarmos à primeira conferência e, lá na conferência, ter uma noção realmente do que o Cal pensa sobre essas questões. Então, basicamente, seria isso. Nós focamos essa realização em cinco itens. Relacionamento entre o Calvier e o Calvier, diretrizes para regulamentar a fiscalização do Calvier sobre os Calvier, contribuições dos Calvier na aboração de decisões plenárias do Calvier, comunicação institucional entre o Calvier e os Calvier, relação entre o Colégio dos Presidentes e o Calvier. No relacionamento... Colegas, pela ordem. Sim. Quer que eu leia a deliberação? Bom, nós vamos fazer nos termos... Tem uma proposta de deliberação para ser apreciada pelo plenário. Nós fazemos, como regularmente, com chamada de destaque e coisas assim? Pode, pode. É isso? É isso. Não, nós estamos trazendo a conhecimento para que seja aprovado esse seminário. Agora, se alguém quiser fazer destaque, não deve... Então, talvez seja melhor fazer a leitura e aí, como... Ok, eu faço a leitura, então. Eu vou avontando aqui os destaques. Deliberação número 5, 2013, CPP-Calvier. A Comissão de Política Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CPP-Calvier, reunida ordinariamente em Brasília, na sede do Brasília Imperial Hotel, no dia 18 de setembro de 2013, no uso de suas atribuições, considerando ter o Calvier cumprido a etapa de implantação, tanto administrativa, funcional, quanto institucional, tendo aprovado as resoluções fundamentais para a regulamentação do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, considerando o aprimoramento da ação do Calvier, em defesa do interesse público e desenvolvimento profissional, deliberou. Procura a realização do Seminário Nacional de Política Profissional do Calvier, no dia 20 de novembro, aqui, como eu já expliquei, já passou o prazo, com a participação dos conselheiros federais, dos presidentes e dos conselheiros do Calvier, e dos presidentes das entidades nacionais que compõem o CEAL. Dois, estipular como objetivo do seminário o estabelecimento de diretrizes para o relacionamento político-institucional do Conselho entre suas instâncias nacionais e estaduais, com as entidades nacionais de arquitetos urbanistas, com a sociedade civil e com o poder público. Três, fundamentar o seminário em cinco pilares temáticos configurados do seguinte modo. Um, esse eu já li, vou passar por dois, não sei se há necessidade de ler novamente, um, relacionamento entre o Calvier e os Calvier. 1.1, diretrizes para regulamentar a fiscalização do Calvier sobre os Calvier. 1.2, contribuições do Calvier na elaboração das decisões plenárias do Calvier. 1.3, comunicação institucional entre o Calvier e os Calvier. 1.4, relação entre o colégio de presidentes e o Calvier. 2, relacionamento entre o Calvier e as entidades nacionais. 2.1, relação entre o Ceau e o Calvier. 2.2, diretrizes para atuação conjunta do Calvier com as entidades nacionais. 2.3, parâmetros institucionais de diálogo entre o Calvier e as entidades nacionais. 3.3, relação do Calvier com o poder público. 3.1, relacionamento institucional do Calvier com o poder público. 3.2, fiscalização do Calvier sobre as instituições públicas. 3.3, fiscalização cooperativa entre o Calvier e o poder público. 3.4, políticas públicas de arquitetura e urbanismo. 4, relação do Calvier com a sociedade civil. 4.1, articulações do Calvier com as organizações da sociedade civil. 4.2, políticas de divulgação do Calvier como instituição em defesa do interesse público. 5. Relação do Calvier com os profissionais arquitetos e urbanistas. 5.1, campanha de valorização profissional. 5.2, políticas públicas profissionais. A gente relacionou lei da assistência técnica com arquiteto por prefeitura, concurso público. 5.3, políticas de prática profissional. No caso, salário mínimo e profissional, tabela de honorários, direitos autorais, resolução do Calvier número 51 e código de ética e disciplina. 5.4, política de aprimoramento da organização profissional. 5.5, política editorial. Esse foi o que nós deliberamos. E os cinco pilares que a gente propõe para discussão nesse seminário como embasamento para que a gente possa levar a primeira conferência do Calvier para que seja realmente feito uma diretriz sobre a questão da política profissional. Então, em discussão, preliminarmente, eu queria colocar aqui umas questões que podem ser respondidas depois de ouvir os colegas também. Primeiro, naturalmente, tem que ter uma proposta de deliberação para a gente aprovar. temos que transformar esse texto em uma proposta de deliberação para ser aprovada pelo plenário. Isso a gente pode fazer se houver uma convergência geral, a gente providencia depois mantendo os termos propostos pela deliberação. agora, tem dois pontos aqui que me parece necessário registrar. Primeiro, o público-alvo. Qual seria o público-alvo convidado em que, vamos dizer, em que despesas o Cal Brasil faz? Não, essas despesas... Só para eu concordo, eu vou colocar aqui em seguida. Primeiro, é o público-alvo e quais seriam convidados pela responsabilidade do Cal Brasil para cada item desses. E, segundo, se eu bem entendi, a comissão está propondo fazer essa discussão em um dia? Em um dia, nos modos como foi feito o seminário legislativo, em grupos separados, as pessoas se inscrevem, se discutem em meio período e, no período da tarde, se tomam uma decisão. Tá bom. Vamos lá. Em discussão. Inscrições. Colega Paulo Armindo. Não, me preocupa o modus operandi disso. Eu pergunto o seguinte, eu acho que deveria ser designado um relator para cada um desses temas para colocar, para aí abrir a discussão. Senão, vai ser um tiroteio tremendo. de uma porção de ideias e não se chega a nenhuma conclusão. Acho que deveria cada um desses temas ter um relator para preliminarmente levar uma proposta. É a definição que eu estava falando, com o público-alvo, quer dizer, também saber quem serão os interlocutores convidados para se montar. Quer dizer, CalBR e CalUF, óbvio, CalBR Entidades, óbvio, Poder Público, Sociedade Civil, Profissionais, Arquitetos e Urbanistas, acho que são itens que precisam, precisamos identificar quem serão os interlocutores nessa discussão aí e saber quem vamos convidar e de que modo, com que meios. Eu diria mais, nós tivemos que solicitar a essas entidades ou essas pessoas apresentar um texto e um básico para a discussão. Não pode ser uma coisa improvisada na hora. Não, seria improvisado, eu gostaria de colocar que nós discutimos dentro da comissão, cada membro da comissão se encarregaria de fazer um texto básico sobre esses assuntos. Agora, sim, a questão da formatação, nós estamos trazendo para a aprovação em plenária para a gente poder fazer essa formatação. Então, o público que você coloca, Haroldo, me parece que já está colocado aqui em cima, são os conselheiros federais, presidentes e conselheiros do CAUF e membros do CEL. Em relação aos valores, nós colocamos na previsão orçamentária de em torno de R$ 61 mil para a realização desse seminário, que seria a contratação de local e se disporia para o pessoal de fora do CAU, no caso. tipo o CAU. Os outros, como é uma data que normalmente os conselheiros estarão em Brasília, participando da comissão normal, nós pensamos em aproveitar essa data justamente para a questão de passagens e diários. Seria questão só de ajustar o calendário das outras comissões. Vamos lá. Pela ordem, colega Cláudia, depois o colega Laércio. Eu só queria reforçar que eu gosto muito desse modelo de seminário de um dia, onde você prepara de forma bem objetiva e concisa os assuntos que vão ser discutidos e elege os interlocutores privilegiados que vão fazer parte da sua estratégia de ação posterior. Então, você fica lá elaborando e acaba não trazendo contribuição que realmente seja aplicável no cotidiano aqui da nossa realidade, conselho e da sociedade de uma forma geral. queria sugerir que essa interlocução fosse realmente com aquelas instituições que nós estamos precisando convencer. Ou seja, discutir isso com os arquitetos. Os arquitetos já sabem disso. Na verdade, talvez discutir isso mais além do que com os arquitetos, mas discutir isso com os fóruns privilegiados que incluem os participantes dos fóruns de políticas públicas, as frentes de prefeitos, os vereadores, um espaço para discutir isso com eles, uma reunião de trabalho para discutir isso com eles. Nós não estamos falando sobre um arquiteto em cada prefeitura, pelo menos? Então, para a gente poder fazer com que essa ação saia e deixe de ser um desejo de arquiteto e vire uma política pública, nós temos que fazer uma discussão com esse pessoal sobre essa questão. A Frente Nacional de Prefeitos, a Federação Nacional de Municípios, todos esses entes, essas associações que congregam pessoas, interlocutores, formadores de opinião que podem ser motivados pelo CalBR e pela Comissão de Prática Profissional no sentido de incorporar o exercício profissional da arquitetura e urbanismo no seu cotidiano, revertendo a situação dramática que nós temos hoje no uso desse profissional nas políticas públicas. Cláudio, só complementando, a intenção inicial desse seminário é nós termos uma definição daquilo que o Cal pensa sobre isso. E nós não temos, não me parece que a gente tenha uma definição clara sobre esses assuntos. Nós não discutimos ainda isso. Então, nesse primeiro momento seria discutir isso, criar dentro da primeira conferência do Cal, também se discutir, ampliar o espaço para outras pessoas participarem. E, sim, depois, sim, claro, seria uma segunda etapa. Definido aquilo que o Cal pensa sobre isso, a gente procuraria, sim, seguir isso que você está recomendando. Pela ordem, o colega Laércio. é só para reforçar que esse é o encontro preparatório para a nossa conferência. Então, é nesse sentido que eu acho que, já que vamos montar, acho que amanhã, uma comissão que vai fazer a preparação dessa nossa conferência, eu acho que essa é a nossa contribuição da comissão, inclusive, para fazer já nos primeiros instantes o debate do que vai ser essa conferência. Eu acho que eu entendo dessa forma e tal. A gente já adiantou. Quanto ao aspecto que a colega Cláudia coloca, eu acho que eu concordo com o Gilmar. Eu acho que é a etapa posterior de nós cal sabermos o que nós queremos. isso ficar claro para todos nós o que nós queremos em todas essas relações aqui que foram colocadas esses cinco pilares dessa nossa estruturação do seminário. Após isso, eu acho que a gente, quer dizer, a gente tem uma certa clareza, eu concordo que a gente tem uma certa clareza, inclusive muitos dos projetos que a gente discutiu na nossa comissão foi em cima disso, das nossas bandeiras históricas. Então, a questão do concurso, o concurso público de um arquiteto para a prefeitura, então vários temas, inclusive, que as outras comissões também estão tratando são bandeiras históricas. Mas agora aqui já é um novo momento, nós já estamos com um ano, dois anos de cal, da existência do cal, eu acho que a gente tem novos desafios, a gente tem que nos, temos que construir também a nossa agenda, e acho que é um belo momento, é preparatório, e a conferência é o grande momento da gente consolidar todas essas discussões aqui, podem existir outros temas também, mas eu acho que ele é introdutório para essa comissão começar a funcionar já com algo já mais concreto, o objetivo que é esse documento aqui. É só isso. Bom, então a proposta do colega Laércio altera um pouco aqui o princípio, quer dizer, não seria um seminário, seria um encontro preparatório para a Conferência Nacional do CalBrasil, que foi aprovada na plenária passada. É, o seminário foi o que a gente colocou de nome. Queria até fazer uma deda, que é isso que o Dilma falou, que a gente precisa discutir entre a gente, nós estamos fazendo essa discussão no planejamento estratégico. Também, lógico. Então, acho que lá esse é o momento que a gente discute o que a gente quer no Cal para os próximos anos. Então, mais uma vez, aqui eu reforço essa questão de nós discutirmos muito entre a gente e pouco com a sociedade. No nosso planejamento estratégico, nós estamos reunindo os presidentes estaduais e o CalBrasil, os conselheiros do CalBrasil, para definir o rumo, o norte, missão, meta, valores, essa coisa toda do Cal. Mas, pela convergência que está acontecendo aqui, é que esse seminário seja, na realidade, um encontro preparatório para a conferência que nós aprovamos na plenária passada e hoje aprovamos a formação de uma comissão, que é essa, então, se nós aprovamos essa comissão, se isso daqui vai se transformar num encontro preparatório, então, essa comissão, naturalmente, poderia preparar isso daqui. Eu acredito que, veja só, vou deixar, vou fazer um indicativo, então, aqui, que a comissão com apoio da assessoria jurídica e tudo, vamos dizer, prepare essa deliberação, proposta de deliberação plenária, a gente pode até dar um jeito de discutir rapidamente na próxima reunião das comissões, e aí eu, vamos dizer, a presidência aprova a adreferenda do plenário, obtendo um acordo preliminar na próxima reunião das comissões, já com esse sentido e incorporando, eventualmente, o que nós acabamos de aprovar, hoje, que foi a comissão essa, do coisa, pode ser assim, os colegas, eu perconsulto os colegas da comissão, pode ser assim, vocês preparam, e na reunião das comissões, a gente faz uma verificação geral e aí eu publico, vamos dizer, a presidência publica a adreferenda do plenário e virá na próxima reunião plenária, mas já em atividade, não é? Bom, pode ser assim. Bem, alguma observação a mais, então? Colega Napoleão. Bom, embora pareça ser algo em paralelo ao seminário de planejamento estratégico, mas esse não é exatamente uma questão do planejamento estratégico, diz respeito a uma política profissional, diz respeito ao relacionamento, porque até hoje é isso, nós estamos agindo de forma assim um tanto empírica, a relação que as entidades podem, o que o CAL pode, qual é a relação entre o CAL e o colégio de presidentes, enfim, entre os KUF e o KUBR, isso tudo tem sido feito assim na prática sem uma reflexão. Então, como essa comissão tem esse papel de discutir a política profissional e essa política insere esse relacionamento, então é preciso esse seminário preparatório já estabelecendo alguns parâmetros que vão ficar para esse relacionamento no futuro, para as próximas gerações de conselheiros e conselheiras que vão assumir essa instituição, como também servirão de balizamento para a estruturação da nossa conferência. Então, nesse sentido, não é, digamos assim, algo em paralelo, digamos, aos objetivos do seminário de planejamento estratégico, que aí a estratégia, como foi colocado aqui pelo presidente do conselho. É isso que eu queria esclarecer assim. Alguma observação a mais sobre esse item da pauta? Então, ficamos acertados assim, a comissão prepara o projeto de resolução com essas sugestões que aconteceram aqui e considerando os itens que nós aprovamos nessa plenária na passada e voltamos a esse assunto na reunião das comissões. A colega conselheira Cláudia Pires, de Minas Gerais, solicita que a mesa divulgue aqui uma nota de falecimento que eu peço a atenção dos colegas. Faleceu em Montes Claros, Minas Gerais, o ex-coordenador da Câmara Nacional de Arquitetura do CONFIA e ex-coordenador da Câmara de Arquitetura de Minas Gerais pelo IAB-MG e ex-presidente do Núcleo de Montes Claros do IAB-MG, o arquiteto urbanista Aliomar Assis Veloso, que estava doente desde 2010, vítima de um AVC que o deixou com várias sequelas e faleceu nessa data. A colega Cláudia quer fazer uma complementação, uma informação adicional? A gente só gostaria de registrar isso aqui na plenária, porque o arquiteto Aliomar, além de ter sido um militante aguerrido do Instituto de Arquitetos do Brasil, em Minas Gerais, foi também uma pessoa que contribuiu muito para o nosso trabalho dentro da Câmara de Arquitetura em Minas e na Câmara Nacional de Arquitetura. Então, a gente deixa aqui um cumprimento à família do Aliomar e também a todos os arquitetos que compõem o Núcleo Montes Claros, que hoje é presidido pela arquiteta Andréa Lúcia Vilela, que é coordenadora da Comissão de Ensino do CAU-MG lá em Minas Gerais. Então, aqui o lamento profundo, ele foi parte da diretoria do Núcleo Montes Claros, ainda no meu mandato como presidente do IAB. Obrigado, Cláudia. Então, com a anuência de todos os colegas, fica o registro do sentimento dos conselheiros do CAU-Brasil aqui presentes e convidados, pelo falecimento do colega Aliomar Assis Veloso, e a presidência vai tratar de enviar uma correspondência refletindo essa manifestação deste conselho. Bom, nós tínhamos um item de pauta ainda de encerramento, mas eu acredito que, já chegando aqui no final da segunda prorrogação, nós podemos encerrar essa sessão. Há alguma comunicação, alguma informação a mais, alguma sugestão a mais de algum colega? não havendo, então, encerramos essa reunião, essa 25ª reunião plenária do CAU-Brasil, mas já convocando os colegas para amanhã, às 9 horas, a reunião plenária ampliada do CAU-Brasil nesse mesmo local, só que com nova conformação. Muito obrigado a todos e até amanhã, às 9 horas, com transmissão direta para todo o Brasil. e até amanhã,